5, qual é a idade? 5. Mas o cara já tá sem o de 5, caramba. Muito bem. O cara do Underground sabe como é que funciona. Pega com a bola em jogo. A parada tá quicando, vou mandar. Mas a ideia, você veio pra fazer algumas coisas, então. Na realidade, vim pra fazer o disco. O disco do Impúrpura, lá com o Cris. Mas ele teve a ideia, pô, aproveitar que você vem pra cá, vou fazer o workshop, que seria envolvendo todo o processo de gravação de uma batera. Da forma profissional. Eu fiz com ele um já. E foi do caralho. Puta, todo mundo saiu de lá felizaço, sabe? Concertificado. E aí teve os dois mundos, né? A galera pôde ver essa coisa de cabeamento, afinação de bateria, etc. Mas assim, analisando a postura de um batera, que sou eu no caso ali, como funciona meu approach numa gravação, e a postura trivial do que tem que ser no mundo normal de uma produção básica. E também pela visão do Cris, né? De como ele produz as coisas. Então, o cara vai desde a pele, afinação, etc. Timbragem. Como atuar em cada estilo. Bom, eu tinha um especialista nessa área também. Aquelas coisas que a gente... de como que o batera deve se portar para que a produção flua melhor também, né? Acho que um dos principais pontos que a gente pegou era aquela coisa do... da caixa, né? De ela ter uma coisa... De ser constante, né? Sólido. Sólido, constante. Senão o produtor fica até... Tonto, né? Uma caixa baixa, uma alta, não sei o quê. E fora isso, é... Eu acho que a galera pôde ver essa coisa. Pô, era o Ivan ali, vários eram fãs do Ivan, e outros eram... Fãs do Cris e do Ivan, e outros eram assim... Tem cara que era só batera, tem cara que era só produtor, tem cara que era produtor e batera. Então foi uma puta ideia boa. O Nil, né? Falou, você já vai estar aqui, vamos fazer o workshop. Demais, mano. Boa, demais. Ó, eu não queria... Eu vou começar formalmente te agradecendo e falando, pô, finalmente a gente está fazendo isso aqui. Depois de tanto tempo, que eu já te falei muitas vezes, que pô, estou fazendo podcast, queria muito te receber lá. É verdade, pô. A gente está ensaiando faz tempo, né? Sim. Mas que bom. É uma honra, uma honra mesmo. E assim, eu não queria interromper esse flow, porque eu acho que é um assunto que é ótimo, né? E aí só também explicar um pouco para a galera que você veio para BH para gravar seu disco e tudo mais. E vocês fizeram um evento, sobre gravação, sobre essa coisa da gravação da bateria e tal. E eu queria, na verdade, te perguntar disso, assim, para aproveitar esse flow que a gente começou aqui, sobre como que você se sente em relação a esse tipo de evento, assim, né? Porque a gente passou todo esse período de pandemia e a coisa ficou meio distante e tudo está nessa transição para o online. O online está gigante, vários cursos, várias coisas. Você mesmo, né? Eu tive acesso ao seu curso recentemente. Enfim, a gente conversou um pouco sobre isso. Mas eu queria te perguntar, porque assim, a gente vem de um lugar, né? Tipo Old School, assim, de carreira, eu estou dizendo, que o evento presencial é o que era para a gente. E a gente está nessa transição agora de tudo está virando online. Como que você vê essa parada, assim? Você acha que é uma coisa que é fundamental? Você acha que existe uma transição que deve, de fato, ser feita para o online? Como que você vê isso? Então, é uma ótima pergunta, porque eu acho que remete muito ao que aconteceu com o fonograma, com o mundo dos shows, etc. Tem muito a ver com isso também. Eu sou Old School, obviamente, pela idade, trajetória, etc. Então, assim, é muito bacana o acesso online, principalmente para pessoas que não têm possibilidades de acesso, de chegar no lugar, de estar... Eu não consigo ir fazer uma aula com o Jean ou com o Ivan, então vou fazer o curso deles online, eu vou chegar mais próximo do que eu gostaria. Mas se as pessoas tivessem opção, eu tenho certeza que todos escolheriam estar com a gente presencialmente. Sim. Sabe? Como assim? Eu prefiro ver o Jean tocar ao vivo do que por um vídeo. Mas, se existe a possibilidade também de eu ter um vídeo, que inclusive eu posso ver a qualquer hora do dia, da noite, posso ver na Indonésia, eu posso assistir o cara. É legal. É legal para caramba. Então, assim, não dá para criticar e falar, putz, é horrível. Isso não é. É muito bom. Então, o que acontece? Só que não é tão bom quanto o presencial. Por exemplo, as pessoas que estavam ontem no workshop, elas podiam fazer uma pergunta direta para muitos deles, como eu. Eu sou muito assim de dar um abraço na galera, de fazer uma piada, de... De proximidade mesmo. Eu acho. Então, tem esses dois lados que a pessoa sente mais. No caso, vamos por Ivan Buzi, que ali do meu lado é uma coisa mais bacana do que no curso online, claro. Mas... E tem as pessoas que gostam das duas coisas. Não, eu quero ver presencial quando eu puder, mas vou comprar o curso do cara online também. Mas eu acho que essa coisa presencial, ela é impagável no meu caso. Sabe? É como aqui, pô. Está próximo do meu amigo Jean. Com certeza, mano. Sabe? Então, assim, a gente sente saudades das coisas que aconteciam, obviamente, somente presencial. Depois foi mudando aos pouquinhos. Até que hoje em dia, pela correria do dia, parece que tudo ficou imediatista. Demais. Você é obrigado a cumprir aquelas metas rapidíssimo pelo teu celular e um monte de coisa. Então, a correria ficou tão grande que às vezes você nem consegue curtir direito aquela coisa. Às vezes, na maioria das vezes, não. Eu acho que é mais isso. Essa coisa do imediatismo e da coisa rasa. Porque virou tudo só resumo. Sim, a pessoa escuta seis compassos de uma música, já trocou para outra. Porque, puta, eu tenho que ouvir tudo. Eu tenho que ver tudo. Então, enquanto está tocando a música, já chegou uma mensagem no WhatsApp, porque ele já tem que parar de ouvir a música e atender a mensagem. Mas enquanto ele está lendo essa mensagem, já chegou outra mensagem. Aí, durante essa mensagem, ele lembra que ele tem que postar uma coisa no Instagram. Cara, é uma loucura. É tudo em cima do futuro, né? É tudo. Então, assim, por um lado, quando você traz essa coisa... Posso até chamar de vintage. Somos vintage, Ivan. Um workshop que você está com a galera do lado, cara, você fala, meu, está fluindo de uma forma absurda. E por alguns momentos, todo mundo está sem o celular na mão. Ou então, mesmo que esteja ali, ele está prestando atenção no que o Chris está falando, no que o Ivan está falando. É um mundo, quase que já é um romantismo isso aí, né? Sim. Estava vendo agora no café da manhã do hotel ali, sabe? As pessoas quase não tomam café da manhã porque estão com o celular olhando. Eu acho isso uma doideira, mano. É louco isso, cara. E se bobear o casal, está falando entre eles pelo telefone aqui, né? Mas assim, a gente tem que aceitar o mundo como ele vai chegando. Isso talvez... Aceitar não significa gostar, né? É. Mas tem que lidar com isso, né? E eu acho que o que você está falando, assim, a gente está falando, na verdade, existem os dois lados, né? Tem um lado positivo, muito, muito. Que é o que você falou, tipo assim, de certa forma, a gente consegue ter muito mais acesso a tudo isso, né? Toda essa informação, a todas essas pessoas, as pessoas que a gente admira, e ter acesso a tudo, desde textos, livros, música... Que a gente sofria. Exato. Para tirar um disco, na minha época era um LP. Isso. Então hoje, se eu quiser ver um... Pô, eu preciso ver aquele groove do Gianno, eu vou lá e fico pesquisando, na hora eu vou achar. Isso também é do caramba. Então assim, se você parar para pensar, realmente não podemos criticar de um ponto que é demoníaco isso. Claro. É uma coisa, só que as pessoas, eu acredito que a gente tem que se policiar. Eu digo eu mesmo, todas as pessoas. Às vezes eu... Levo uma bronca. Pô, solta o celular. A gente não percebe. Com certeza. Mas por um lado, se eu quiser botar aqui, eu quero aprender aqui na virada do Gianno, eu vou lá e pá, eu consigo dar uma olhadinha. Sabe que, assim, eu quero... Eu vou voltar, porque eu quero... Só para contextualizar também, que eu não sei que tanto que é que você conhece do podcast, mas é basicamente sobre desenvolvimento pessoal. Então assim, normalmente eu converso com o convidado sobre, desde o começo da vida dele, como que ele foi se transformando no que ele é hoje. Justamente para trazer questões tipo essa, quais foram as coisas importantes, quais são as coisas que eu posso escutar da sua história, que eu posso relacionar com a minha, ou o que a gente pode passar de insight para as pessoas que estão querendo crescer, de alguma forma. Eu acho que esse assunto, e eu acho que uma vez que a gente voltar na sua história, que você contar um pouco do seu começo e tudo mais, a gente vai acabar esbarrando, que é nesse lugar do que importa mais, principalmente na hora que a gente está falando de desenvolvimento, na hora que a gente está falando desse aprendizado. Então você também como professor, que eu sei que você dá aula há muitos anos, então assim, existem certos cuidados, que aí eu acho que nem é uma crítica, porque a gente acaba entrando nesse lugar de crítica, dessa coisa de, por a gente vir de outra época, a gente, ah, mas isso aqui é muito efêmero, isso aqui é muito... É, Tem um pouco disso, mas existe uma coisa também, que é a gente conseguir aceitar, igual você falou, que o negócio é isso, e a coisa está se transformando, e isso tudo bem, mas ao mesmo tempo também ponderar entre quais que são as coisas que a gente pode... Eu acho que o que eu estou tentando dizer é trazer uma ideia um pouco mais híbrida, ao invés de isso é bom ou isso é ruim, é tipo, tem as coisas boas, tem as coisas ruins, e como que a gente pode fazer para fazer isso funcionar, porque assim, igual você estava falando... A pessoa vira um infeliz, radical, que fala... Exato. Ah, não aceito essa modernidade. É tudo ruim, é tudo sei lá o quê. E o engraçado, é que nem os caras falam, o preço da gasolina está caro, vamos supor, um exemplo, não é o caso, só que aí você pega um vídeo de 1960, uma novela do Brasil, o cara vai, o preço da gasolina está caro, é tipo assim, não mudou nada. O ser humano vai reclamar sempre, de tudo. Sim. Isso é engraçado, cara. Mas aí assim, pensando por essa perspectiva, como que você acha que você acaba equilibrando uma coisa ou outra? Porque você trouxe essa coisa do workshop que você fez ontem, e o lance do presencial que eu te perguntei. Então, você está ali lidando com as pessoas diretamente, esse contato é importantíssimo, porque você está... Cara, tem uma coisa que é sensorial também, que a gente tem que levar em consideração. Uma coisa é você ter aquele vídeo e aquela coisa que você pode acompanhar e assistir aquela aula, que é super massa, realmente, porque ela te dá esse acesso. Sim. Por outro lado, ela tem uma barreira entre as pessoas. Então, tem uma coisa sensorial que eu acho que é importante, e tem uma outra coisa também, que é você se depara com o tempo, com o tempo do jeito que ele é. Você se depara com agora, quando você está nesse evento presencial, porque não tem como você botar no duas vezes. Você tem que escutar você falar com o tempo que você tem para falar. E outra, tem coisas, igual você trouxe o exemplo da caixa, para você tirar som. São diversas coisas que vão vir junto com isso. Não é só uma questão de... Se a gente pudesse... Porque hoje a gente resume tudo, igual eu estava falando no começo. Então, se eu resumisse e falasse para você, não, é só você fazer esse movimento aqui, você pega lá o vídeo do cara e vê, ah, entendi, e faz. Não é assim. Pois é. Seria muito fácil. Exato. Então, acho que como que é para você, e aí eu estou falando mais do olhar de educador, de como que você lida com isso. Você é o tipo de cara que fala isso para o aluno, tipo assim, cara, vamos desligar esse celular para a gente fazer a aula. Ou quando você fala sobre a prática com o aluno, você instrui ele a falar, cara, desliga um pouco, faz só isso. Como que você vê isso? Eu acho que não, porque assim, eu não conseguiria falar para o cara. Claro, eu estou passando uma lição e o cara... É que assim, aí ele fala no meio de uma aula, né? Ele toca, pô, eu preciso atender. Você fala, claro, fica à vontade. Tranquilíssimo, né? É diferente do cara que ele fala, só um minuto aí, aí ele vai esquecer da aula e vai começar a mandar WhatsApp para o namorado. Eu só curti esse negócio. Exatamente, cara. Aí você vai falar, pô, então acho que ele não tem muito interesse no negócio. Mas a pessoa também tem que ter um pouco de coerência nessa hora. mas é muito engraçado como é uma... Vamos dizer assim, uma briga boa dos dois lados, né? Até na parte de... Vamos para o fonograma. Porra. Ah, mas eu não ganho mais dinheiro com venda de LP, não sei o que, tal, tal. Mas aí tem disco teu que estava fora de catálogo, que se eu nunca mais... A gravadora nem vai mais lançar, mas pelo menos ele está ali, no Spotify, no iTunes, então o disco existe. Sabe? Então assim, nosso catálogo existe graças a isso. Muitas vezes, se fosse depender somente de uma gravadora, de repente a gravadora vai à falência, ou quebra, ou muda, ou não quer mais lançar teu disco, é uma obra sua que acabou, perdeu. Então pelo menos, não tem um monte de vantagem, né? Bom, o mundo digital, hoje a gente pode estar aqui num programa que talvez a gente não pudesse há 25 anos atrás, a menos que fosse no SBT ou na Globo. Absolutamente. Então, pô, é legal pra caramba. A galera vai ter essa informação aqui. E ao mesmo tempo, volto a falar, tem o outro lado, eu estou aqui com o Giante, que tem esse calor, essa coisa da amizade, da admiração. E pra mim isso é muito importante. Eu sou muito, sempre fui muito do abraço, de pegar, abraçar meus amigos, de estar próximo, de fazer amigos. Isso é mais legal presencial, é sempre mais legal. Mas, depois, inclusive, da pandemia, que teve essa coisa de, putz, o mundo parou, não vou conseguir tocar. Meu ganha-pão é tocando. O que eu vou fazer? Então fui convencido, uma coisa que um amigo meu já falava há muito tempo, que eu tinha que ir lá. Há anos ele já falava, tem que fazer um curso, tem que fazer um curso. Foi ali que você fez? E eu já tinha feito, com ele, 70% de um curso. Mas abandonei a ideia, deixei lá. Quando a pandemia entrou, a minha esposa falou, mas e teu curso online? Putz, pum. Aí eu tive essa ideia, liguei para o cara, pô, vamos terminar então o curso. Não, vamos lançar o curso. Ele falou, vamos fazer mais uns adendos nele. O cara, o Rodrigo Bartos, ele tinha umas ideias muito boas, já como businessman, diferente, pensamento de como vai lançar. Claro. Aí aquela coisa, ele vai para o estúdio, durante a pandemia mesmo, finalizamos umas coisas que a gente falou, putz, agora completou, e lançamos. E foi uma coisa, assim, muito boa, porque, pô, várias pessoas acabaram se beneficiando num momento de não ter opção de trabalho, de... A gente tem essas coisas de royalties, de coisa que chega das músicas, de direitos autorais, que sempre foi muito bom, mas, você não consegue pagar todas as suas contas, e etc, e suprir um monte de outras coisas com isso. Então, assim, 10 pessoas se deram, se beneficiaram bem por causa do lançamento desse curso online, que foi uma ideia ótima no final, e ainda realizou esse sonho de eu ter um curso online, me aproximei de... Todo mundo tem aquela coisa de falar com a gente por WhatsApp, né? Então, você faz um monte de novos amigos, você começa a ver rendimentos, pais mandando vídeos dos filhos, das filhas, olha, fazendo a tua lição, já está na nível tal, passando... Pô, é emocionante, então... Fora o lance da venda, que era bacana pra caramba, apitava, era uma vendinha, era uma venda, divertido pra caramba. Tinha esse lance de, pô, minhas contas serão pagas através de algo que eu fiz com, com, diria, com muito profissionalismo, porque o curso, ele foi muito bem guiado pelo Rodrigo, pra que pudesse pegar desde a pessoa que nunca viu uma bateria na vida, até um cara que já toca muito e ele pode aproveitar alguma coisa dentro daquilo, né? E hoje em dia a gente vive num mundo, cara, que o que não falta é fenômeno, né? Acho que ele sempre teve esse mundo dos fenômenos, só que hoje em dia são mais expostos. É, agora você é impactado mais assim por isso, né? Então assim, é bacana essa troca, então tem até uns caras que compraram o meu curso que eu conheço que são os fenômenos. Aí eu falo, comprou por quê? Você toca mais que eu, né? Não, mas se eu toco é por sua causa, então rola um monte de um respeito bacana, sabe? E o mundo musical tem isso, né? Você influencia alguém que ele começa a tocar bateria por sua causa, depois você vai, você fica fã e você aprende umas coisas com esse cara, né? Muito legal. Então é demais, eu gosto dessas coisas. Você usa esse curso e toda essa metodologia que você tem online, você usa ela no seu dia a dia de aulas também? Não. Tipo assim, cruza as coisas ou cada coisa é uma coisa? Mas como eu aproveitei, eu lembro que eu tive que aprender a mexer nos programas, de escrever pelo computador, dia e noite, porque cada exercício eu passei pra... Ah, pra fazer um PDF de cada lição. De cada lição. Nossa. Puta, mas como eu apanhava, bicho. Aí tinha, eu tive que mexer num programa novo, que eu esqueci o nome dele, um azulzinho lá, não era o Encore, que eu mexi no Encore. Velhos. parecido com esse. Ah, mas é um desse. Um desse. É. Difícil, cara. Muito difícil. Puta, aí são tantas coisas, tantos símbolos, tantos sinais e etc, que você tem que usar e eu tinha que mandar as folhas e tal, então cada exercício que o cara baixa, ele tem lá a possibilidade de baixar o PDF do... É tipo assim, o cara demorou três minutos pra gravar a aula e três dias... Exato. Puta que eu sofria, cara. Mas aí, precisava fazer e mandava e eu tentei fazer uma coisa que fosse uma escadinha no curso, assim, sabe? Apesar que o cara pode, ele pode ir pra uma aula lá na frente... Você pode saltar, mas é um passo a passo, assim, a estrutura. Mas foi de novo, foi bacana pra mim também voltar pra mexer nesse mundo de... Então eu acabo cruzando de que forma? Porque muita coisa que eu usei no curso são coisas que eu já uso há 30 anos, que eu escrevia à mão ou que eu tocava e nunca tinha escrito ou... Eu tive várias chances de lançar livros e eu era todo empolgado com essa coisa de livro. Ainda sonho lançar livros, porque pra mim nada é igual livro, né? Só que se perdeu, acabou virando centenas de folhas pra lá e pra cá. Um monte delas, eu nem sei se eu vou achar, porque tava em disquete. Imagina. Disquete. Disquete. Tem que explicar pra galera que tá assistindo. É uma coisa jurássica. Um quadradinho, assim, que era um disquete que você enfiava no computador. Nem vem mais isso. Hoje não tem nem mais buraco, o computador não tem mais buraco. E alguns deles devem estar em alguns pendrives perdidos por aí. E eu acabei, como eu não sabia como achar direito, eu fui escrevendo tudo de novo e nesse formato novo, puta, tô querendo lembrar o nome do programa agora. Já, já ele aparece. É. Meio da hora que você estiver contando sua história, aparece o nome do programa. Exatamente. Mas eu acho bacana isso. Muitos dos meus workshops acabam sendo... No começo eu usava muito essa coisa, levava uma apostila e a galera saía do workshop com uma apostila. Você sempre fez ele com um objetivo claro assim e tal. Mas no final eu abandonei isso. Entendi. E vira uma coisa mais... Ainda mais depois que você chama mais atenção para algumas pessoas, elas querem fazer perguntas pontuais. Então você esquece, não vai ter isso na minha apostila. Acaba virando responder perguntas ao invés de vir com respostas. Isso, isso é interatividade mesmo. Pô, Ivan, mas na música tal, não sei o que, você faz o que? Puta, aí já valeu um monte de assunto que não estaria nas minhas páginas. E já rendeu aquelas duas horas do workshop ali. Exatamente, exatamente. E para você deve ser bem parecido também. Sim. Porque você é um cara assim que é cativante. Toda vez que eu te vejo e eu acho, meu, é uma energia, é uma pressão, uma técnica, sabe? Porra. Eu me lembro do... Eu sempre falei, falei até para o André ontem do... Foi para o Andrézinho que eu falei. Não, para o Augusto. Aquela cena do Vinnie Paul. Sim. Quando ele se impressiona com você. Puta, que ele é emocionante, cara. Ele foi foda. Puta, nem entendi o que você fez ali, o que você fez. Ele entra no camarim e fala, onde vocês acharam esse menino? Porra. Não, dá para ver que o cara estava impressionado, né? Pô, e isso é lindo, né? Nossa senhora, imagina. a gente impressionar o Vinnie Paul. Isso é tipo orgulho desse menino. Obrigado. Isso aí, pô, eu fiquei orgulhosaço, sabe? Porra. Muito massa. E essas coisas, elas contam muito, porque aí o cara daqui, às vezes não conhecia o Jean, ele vai pesquisar o Jean. Ou então o cara já era fã, ele fala, puta, confirmou uma coisa. Eu não sou bobo mesmo, eu sei, eu sei de quem eu sou fã, né? Então, por exemplo, o cara pega uma brecha dessa, ele fala, mas o que será que impressionou ele? Me mostra aí e tal, né? Sim, totalmente. No teu caso é tudo, né? Para. Cara, eu queria, eu queria dar uma, uma destrinchada, assim, para entender mesmo, né? Mais de perto, assim, como que foi o seu, o seu, o seu começo, como que era ali sua família, o ambiente, né? Porque tem um lance dos irmãos, isso eu acho muito interessante, assim, que inclusive, coincidentemente, né? O Vinnie Paul e o, e o Dimebag, Então, é, existe uma, é uma outra logística, assim, eu diria, né? Eu imagino, né? Como, como que foi o começo para você, assim, desse interesse por música, de play, de tudo mais? É engraçado quando você pega a história de irmãos, né? Qualquer tipo de, de história de irmão em banda, parece que a coisa é, é, não vira mais uma pessoa só, parece que vira uma, uma força dupla, que, que anda junto, que o Ed Van Halen com o Alex, né? O Dimebag com o Vinnie, você pega, vários exemplos, é, e aí o que acontece? No meu caso, a gente cresceu realmente no berço musical. Qual a diferença de idade? Um ano e meio. Ah, tá muito próximo. Eu lembro que, em meia cinco, por exemplo, meu irmão nasceu em meia cinco, meu pai tava, tinha fundado a Traditional Jazz Band, que, meu pai é trompetista, e vocalista, e, porra, realmente balançava o berço do meu irmão e o meu berço na sala, enquanto o meu pai ensaiava com a banda de jazz. Então, a gente cresceu, e quando a gente tinha nossos quatro anos, a gente já cantava melodias do jazz, naturalmente. Naturalmente. Que demais. E eu me lembro da gente já com sete anos, já experimentando brincar de bandinha, não de tocar, de cantarolar as coisas. E, imagina, a gente com oito anos, já tinha, ficava botando discos de Zig Lesp, os discos do meu pai, né? Vocês escutavam isso mesmo. Escutávamos os discos dele. Consumia, de verdade. Da banda do meu pai, que a gente adorava. Ia atrás do show, a gente com cinco anos ia ver ele tocar, se escondia lá atrás da mesa de som, pra ver ele tocar nas casas de jazz. E quando aí, a gente começou a despontar que o André, ele ganhou do Otávio Fialho, que tocava com o meu pai, ele era do Arrigo Bagnabé, depois tocou com a Galejinha Urbana, Caetano Veloso. E tocava com o meu pai, jazz e blues também, na banda dele. Não, antes disso, o André já se interessou por causa do Nenê dos Incríveis, que era o baixista. Puta de um baixista que tocava com o meu pai. Foi a primeira coisa que chamou a atenção dele então, já, direto pro baixo. Ficou louco pelo baixo. E eu era o cara que cantava, eu gostava de cantar. Ele também, vocês dois, né? Os dois. E nisso, o André ganhou um baixo que parecia o Hoffner do Paul McCartney. Só que, só que, não era, não tinha nem marca. Era um pedaço de pau assim o braço. Não dava nem pra botar o dele. Só que ele tocava naquilo. Até me lembro que a primeira música que ele tirou oficial era Lady Madonna. E a gente já ficou emocionado. Porque o André, imagina, o cara, criancinha fazendo já fazia os slides, caramba, tudo. E ele tinha um talento, o André é muito talentoso desde sempre. E aí, putz, ele foi pro baixo e eu cantarolava. E aí eu lembro que com uns 10 anos, 9 anos, a gente tinha um tape deck da Akai e a gente descobriu que nesse tape, a gente montou uma bandinha com o Jax e um outro cara chamado Edu, que era o guitarrista, o Jax era o tecladista. Ele tinha um Wering, Rast, um teclado, que o ventilador do teclado fazia o som mais alto do que o som dele. e no meio eu só via uma notinha do teclado. Só que a gente falou, temos uma banda, eu sou o vocalista, o André é o baixista, o cara é o guitarrista, você é o tecladista. E a gente pegou Twist and Shout, né? E eu me lembro, a gente, minha irmã, Karen, tem a gravação. Então minha voz era super aguda. E aí eu descobri que botando o fone de ouvido, o fone era um negócio grande pra caramba, e eu botando um dos fones aqui na boca, eu descobri que apertando o play hack, a gente conseguia gravar o som, cara. Então deixei um fone gravando aqui, o outro abri aqui pra gravar o som da banda. E fizemos a nossa primeira gravação com os nove anos, por aí, do Twist and Shout. E puta, cara, dali a gente me senti músico. Sabe aquela coisa, eu sou músico, eu sou profissional. E aí o pai já chorava, meu pai sempre se emocionou muito, né? A mãe sempre apoiou, mas o pai emocionado. E dali em diante, o André já começou a virar, fez cinco aulas oficiais com o Otávio Fialho. Direto ali, se interessou o Otávio? Cinco aulas, oficiais de ir na casa do Otavinho, que era ali em Santa Cecília também, minha mãe levava, a gente ia junto. E aí, dessas cinco aulas, o Otávio falou, agora é com você, bicho. Agora vai, porque tem uma coisa de alguns fenômenos, o André é um fenômeno, alguns raríssimos fenômenos que você pode falar pro cara, bicho, agora é com você. O André é esse caso. Ouvido Absoluto, etc. Quando eu vi, eu já tava tocando tudo. E aí, eu fui com o André, montamos uma banda, o Dario Parisi, ele apadrinhou a gente, ele viu a gente com 12 anos e falou, não, vocês são os caras, eu vou montar vocês. Escuta essa fita cassete, aí era Rush. Escuta essa outra, era Van Halen. Ele foi aplicado as coisas. Aí o Roberto Tarenta, que era o batera da banda, aliás, muito louco, o jeito que ele tocava, é um beijo pra ele, ele botava o surdo aqui, onde é a caixa, a caixa onde é o primeiro tom-tom, os pratos distribuídos de uma forma muito louca, e tocava pra caralho, assim, eu não sei como é que ele tá hoje em dia, mas ele me manda sempre, eu digo, se ele tá tocando e tal, mas era genial. E a gente tocava o repertório do Kiss, Van Halen, e foi ele que chegou em casa, com um puta bando de LP, e falou, tá aqui ó, de vocês, e foi uma faculdade pra nós. Ali. Ele e o Dario Parise, principalmente o Dario, que minha voz começou a trocar, chamava Prisma, a banda que depois virou o Platina, que é o nosso primeiro disco. Até então você só cantava. Só cantava. Uma voz super aguda, mas agudíssima, que a gente gostava, fizemos uma demo depois, de uma música que parecia um Yes, com roupa nova antigo, produzida pelo Marinho Testone, que na época tava com a Rita ali, mas também tocando com o meu pai, na banda Blue Gang. Ele foi dos Folhas, muita história dele, né? E ele falou, vou produzir ele, nesse caso ele tocou a batera, dessa música que era incrível, o André tocou um baixo impressionante, a música chamava Campestre, uma música do Dario Parise, e o Dario na guitarra e eu cantando. E era um vocal alto pra caramba, lindo, sabe? E o baixo... Você fala, caralho, como esse menininho tá tocando, né? Dali a gente já se sentiu mesmo que daria pra... Essa era a nossa carreira, essa era a nossa vida, era o que a gente queria. E o pai, apesar do pai e vô, todo mundo, minha mãe não, mas pai e vô, sempre muito preocupado. O vô queria que a gente estudasse, fizesse faculdade e tal. E o pai queria que a gente fizesse faculdade, gostasse de música, mas tomasse cuidado por ser um profissional já há muitos anos, medos, né? Que interessante, né? Tentando proteger vocês da coisa que ele passava ali, né? Do peso que é a música, a vida é a música. Porque as pessoas, a música é muito uma montanha-russa pra qualquer um. Tanto pro grande artista, quanto pro que não se deu bem, vamos dizer assim. E aí ele queria proteger a gente. Então, medo, mas aí ele chorava e ele sabia que não tinha mais jeito. Devia ser um paradoxo, né? Uma doideira, né? Porque, tipo assim, ele tava vendo vocês irem pra esse lugar tão de talento mesmo, real, ao mesmo tempo pô, faz uma faculdade, porque vai que, né? E meu pai, ele nunca sentou com a gente, porque ele era um maestro, assim, de leitura, de escrita musical e tudo, mas ele nunca sentou e falou, vamos aprender uma melodia, uma nota musical. Não, nunca. Nem uns toques, assim, de vez em quando. Só que tudo que a gente aprendeu foi com ele. Mas indiretamente. Indiretamente. Indireto. Escutem isso. Eu falo pro Augusto, é muito arrepiante, cara. Puta, que sonzeira essa banda. E aí, a gente acabou sendo tão inevitável, essa banda, eu troquei de voz, o Dario sentindo que eu troquei de voz, o Roberto, de repente, não ia a alguns ensaios, eu sentei na batera, dentro da loja Jota Parise. Aí, de cara, eu já... Não, como que era? James Crying. e Strudder, do Kiss. Vamos tocar até o batera chegar. Os caras abriram o olho, bicho. Do nada, assim. Não, eu tava tocando. Tipo, tava tocando batera, já. Aí, bicho, o Roberto, por acaso, falou que não ia mais tocar, não ia mais tocar por algum motivo na banda. Aí, o Dario me aparece, cara, com uma gope de acrílico. Entendi. Tocou a campainha de casa, uma gope azul de acrílico, linda, dois bumbos, dois tons, um surdo e toma. E paga quando for, alguma coisa assim. Que demais. A minha primeira foi uma gope também. Ih, cara, daí não teve jeito. Dali pra frente, meu pai já, quando viu, a gente já tava num estúdio, no Vice Versa, gravando um disco. E aí, que ia virar a banda platina. E não teve mais jeito. Aí, a gente... Que doideira. Então, a parada aconteceu bem, muito orgânica, assim, né? Você não teve esse pensamento, então, não teve aquele, aquela coisa que é muito comum, né, do cara se apaixonar pelo instrumento e pegar aquilo ali, aí. Foi meio tipo... tão automático e tão, tão querendo seguir os passos do pai, assim, sabe? Porque ele era um herói, né? Cada vez que a gente ia ver ele tocar, pra nós era... Era o nosso Disneylandia. Que demais. Puta, bicho, o que você quer fazer? Eu quero ver meu pai tocar. E era jazz, blues, rock, um monte de coisa. Várias formações de banda, uma bem tradicional, né? Quando era uma formação tradicional, a Jazz Man, na Blue Gang, já ia de... A Jazz até de Purple, na banda. Muitas vezes tocava o Faísca com ele, tocava... Era um monte de músico fera. E aquilo pra nós era tão encantador, cara, que a gente só queria aquilo. Até que chegou um ponto que a gente tinha nossos 15 anos de idade, uma coisa assim, e pintou a chance de tocar num cruzeiro com o meu pai. Não, mas é a época de prova, vocês estão fazendo... A gente estava fazendo o ângulo, cursinho. Ah, bicho. Não, a gente quer ir tocar. Foi aí que dropou, então. Foi aí que foi meio que a divisão. Não, aí acabou, aí selou. A gente está num navio tocando profissionalmente. É isso que eu quero. Foi uma daquelas temporadas, então. É tipo... Isso, tocando no navio. E rolou isso. Rolou, e a gente foi tocar no navio, e dali a gente... Realmente, completou na época lá, o terceiro colegial, cada um. E pronto. E é música, bicho. Puta. Sabe? Que demais. E o seu lance com a batera, mesmo você falando desse berço do jazz, de escutar todas essas coisas ali quando era moleque, aí chegou aquela influência ali de um monte de coisa, tanto de progressivo, quanto de rock e tudo mais. O interesse de vocês foi meio que funilando mais para o rock? Foi. Esse acabou sendo a... É. Meu pai falava isso. Puta, vocês tocam jazz? Lindamente. Mas dá para ver que o coração está no rock, né? Entendi. A gente saía do show com ele de jazz e corria para o blackjack. Para dar uma canjaria de rock com alguém. Entendi. Chegava em casa, eu me lembro de um vizinho, chamava Silvio, acho, um japonês maravilhoso que era amigo nosso no prédio da frente. E ele chegou com Fly By Night, bicho, o álbum. Ô, Coen, dá uma escutada nesse aqui, que era um dos que a gente não tinha... Não era um dos que o Roberto tinha trazido. Não estava na coleção lá. Meu Deus, cara. Quando a gente ouviu Fly By Night do Rush, aquilo foi uma virada na cabeça. E era sempre juntos, assim? Sempre juntos. Eu e o André, a gente sempre foi muito juntos. Botou esse play, os dois estavam ali. Puta, aí um voltava para o outro, né? Principalmente eu voltando enquanto ele tocava o baixo, né? Aí às vezes riscava o disco e tal. Mas era isso. Os caras não conseguem imaginar o que seria isso, né? Mas rapidinho, abrindo um parênteses, porque eu acho que isso é muito interessante, porque corrobora com o que a gente estava dizendo ali, né? O que é para você, a sua opinião, nesse sentido dessa praticidade? Porque hoje a gente tem, além da informação, de ter o acesso àquela informação, então, por exemplo, pega essa frase do começo de uma música ali, você consegue não só achar diversos vídeos e coisas sobre aquilo ali, como você consegue ver de vários ângulos, você consegue ver, provavelmente, alguém te explicando o que exatamente você tem que fazer tecnicamente, musicalmente e tudo mais. Que por um lado, é muito mais prático, muito mais rápido e tudo mais, mas o que você acha disso para o aprendizado? Porque, obviamente, pelo que você está descrevendo, isso teve, com certeza, um impacto muito grande, né? O fato de você ter que fazer isso mesmo, voltar aquilo ali, ter que escutar, forçar o seu ouvido a entender o que é aquilo ali, sem ter ideia do que era, isso é transformado em informação, é resolvido pelo seu cérebro de uma forma muito diferente do que ver um vídeo pronto. É como quando você lê um livro, se você ler um livro, vamos supor, o livro Senhor dos Anéis, você não viu o filme, a sua mente cria a cena, você vai imaginar como era o orc, você cria o orc na sua cabeça, você cria o castelo, você vai imaginar como que era Mordor, não sei o que, a tua cabeça cria. Então você está se dando, você está, o teu cérebro está criando alguma coisa, tem esse fator. Tem pessoas que se emocionam muito, hoje é uma emoção, puta, eu botei, estou vendo como é que o Ivan está fazendo esse groove assim, ah, por isso que, puta, esse chimbalzinho, que de repente, às vezes na frequência, nem permitia a gente entender que tinha um chimbal ali. Se era outro, estava com o pé, estava com a mão, então assim, aí vem aquela briga dos dois mundos, a pessoa que fala, é a mesma coisa que dizer que, porra, a gente vive melhor hoje do que um rei vivia há séculos atrás, porque eu entro no meu chuveiro e tem água quente na hora, os melhores xampus e sabonetes, o cara ia ter que esperar horas encherem um negócio numa banheira, aquecer uma água na fogueira, ou seja, tem o cara que compara com isso tudo, e tem o romantismo da coisa também, mas eu acho o seguinte, o cérebro, quando ele é forçado a, o grau de emoção que era, eu sei porque eu vivi, as duas coisas, eu tenho a emoção hoje de poder buscar algo que, na hora, que eu tenho uma dúvida, puta, é, acho que é Vital, Vital Transformation do, do Billy Coban, que, eu tinha algumas dúvidas de como era, até pintar o YouTube, e eu vi um monte de cara tocando, e você vê que tem caras que mesmo no YouTube tocam de formas diferentes, né, ou tunca, ou tunca, então é legal que você vê essas possibilidades, mas se eu tinha algumas dúvidas quando só ouvia no LP, então você tira essas dúvidas mais facilmente hoje em dia, então ponto, pro moderno, né, agora, o grau de emoção, cara, quando você tira uma coisa de um LP, naquela época, 1983, 82, e você tirava uma música, ou antes, quando a gente era criança, e ficava escutando e tentando, é uma emoção indescritível, que eu acho que as pessoas não vão, talvez não sintam mais, é, de uma forma diferente, talvez, né, é, exato, exato, eles vão sentir uma outra emoção de outras formas, assim. Mas você não acha que isso talvez também tenha te ajudado, porque você já falou logo no começo, né, sobre aquela coisa que você trouxe do workshop que vocês fizeram ontem, do lance de ser, da coisa sólida, ou de tirar um som constante, né, então esse tipo de, de prática, né, ou de resultado, eu digo até, né, de você chegar nesse resultado de ter uma caixa que é sólida, ou saber aquele som, você não acha que isso tem muito a ver com essa, essa vivência, ou esse tempo de maturação, de tanto escutar aquilo, e buscar aquilo ali, assim. Eu acho, a gente, eu também não posso tirar o mérito de que, quando eu realmente me tornei baterista, aí começam os interesses técnicos, eu fui fazer um ano de aula com o Flávio Pimenta. Quando que foi isso? Foi, já tinha rolado ali o navio? Acho que era 81, 1900, não, 83, por aí, 84, já tinha rolado essa gig? Acho que em 1983, 81, não sei, eu não me lembro, mas eu acho que, eu não me lembro se tinha rolado, acho que sim. Tá. Sim. É, só pra entender onde que é que você tava ali. Até eu me preparar melhor, porque, puta, eu ia tocar com um monte de cara que já tocava há 40 anos, né, alguns até mais, era uma banda de jazz, eu era um garotinho ali, que tinha que, tava até falando ontem, quando a música era muito complicada, meu pai dava um toque, ele falava, faz quase nada, só faz o beat da música, mantém o, até você aprender a música, a hora que você sentir ela, você entra. Legal. Entendeu? E eu descobri que muitos jazz dava pra você fazer isso. Você não precisa necessariamente fazer nenhum comp. Ele falava, ele dava uns toques, sabe, então, com o trompetinho dele aqui, ele virava, e agora vai. Né? Ou então, puta, várias ciladas que eu não sabia o que fazer, né, imagina, os caras puxavam take five, eu com 13 anos de dacatu, meu Deus, né? E agora? E agora? Então, assim, é engraçado, aí os caras falam, não, mas hoje em dia, tem muito mais fenômenos por causa da modernidade, mas o fenômeno sempre existiu, acho que eles aparecem mais hoje, porque você consegue ver mais sempre. Eu acho exatamente isso também. Mas, pô, a gente já, não tinha Buddy Rich, Max Roach, sempre, Papa Joe Jones, é tanto o cara que você fala, fenômeno mesmo, como aqueles caras, isso que eu queria saber, como os Buddy Richs buscavam essas informações, bicho, antes dele para se tornar aquilo. Imagina, o Buddy Rich e o Gene Krupa, né, foram os dois primeiros livros que apareceram, que os caras pegaram, tipo assim. Você vai o cara tocar hoje, é impossível reproduzir, praticamente impossível, como que eles, como que aquilo aconteceu? Alienígenas, né? Então, assim, é muito legal essa aí, porque a gente pode ser criticado por defender o romantismo da antiguidade, mas ao mesmo tempo, não é que a gente está falando que é melhor, as duas coisas são boas. Claro, Até porque, pô, uma pessoa de hoje, ela nem sabe, ela nem imagina que um dia existiu essa dificuldade. Você vai falar para um cara de 13 anos, que ele, que ele teria que um dia tirar uma música voltando um LP, imagina, que foi muito rápida a evolução. e com certeza, assim, existem as coisas, igual a gente está falando, emoções diferentes, resultados diferentes, coisas diferentes, então não é que é melhor ou pior, são só coisas diferentes, né? O lance que eu estou falando é mais sobre, quando você pega algo específico, né? Então você está falando sobre essa linguagem, ou essa coisa sólida de se tocar, ou de buscar um som e tal, tem certas coisas, né? Isso para qualquer instrumento, a gente está falando de batera, porque somos dois bateras, mas para qualquer instrumento, existe essa maturação dessa voz, dessa coisa, e isso não tem muito como você colocar no vezes dois do WhatsApp, né? Por mais que você tenha essa informação de forma mais rápida, e hoje é mais tangível, existe um tempo que não tem como você passar, mas é interessante, porque tem os dois lados da coisa, claro, eu acho que isso não é necessariamente criticar e falar, não, não faça isso, ou faça só desse jeito. Uma coisa engraçada, aí o cara fala, engraçado, modernizou, agora está tudo em vídeo, você põe os caras que você põe em vídeo, e você também continua não entendendo. Ainda não estou entendendo nada. Também não vai dar para tocar isso. Sim, tem isso. É muito bom, né? Mas então, você estava falando, você foi fazer essas aulas, então, pela primeira vez, essa aula de batera. era muito legal. Quem era um dos que frequentava lá comigo, que era um dos alunos, era o Fernando Schaffer, eu lembro. Que legal. É. E eu lembro do Jair também, uns caras que, a gente formava uns grupos, e o Flávio Pimenta, você entrava na escola dele, drum, chamava drum, puta, tinha uma remo já com 12 tontons, 30 surdos, já era encantador, né? Você ia na aula, porque é na aula só para ficar sentado, olhando o seu bater. Puta. E ele já. Então, era uma mulher demais. E eu me lembro, cara, uma coisa que, muitas vezes, o principal livro era o Carmine Epsi. Ok. Carmina, Peace. O Carmine Epsi era o livro principal. E, puta, e eu estava já na correria, eu lembro nessa época, numa correria muito grande, já, ensaiando, e muitas vezes eu não chegava com a lição pronta, e eu levava umas puta broncas do Flavinho. Vagal, não estudou, né? Sabe? E hoje em dia, esse livro é o principal que eu passo para os alunos, que eu sempre passei, é o Carmine Epsi. Essa é a base que você escolhe. Eu acho que é tão perfeito, o livro é tão perfeito, cara, para um batera, principalmente de rock, mas ele, ele é um livro, eu não sei, o cara foi abençoado no jeito que ele escreveu aquele livro, porque o cara que completa o Carmine Epsi, eu sempre falo, tem o jeito de tocar o Carmine Epsi tocando somente, e o jeito de tocá-lo perfeito. Se você tocar ele perfeito, você vai estar muito próximo do Carmine ou do Jumbo Ornum. Que legal. Só para eu entender assim, como que é essa, da sua perspectiva, o que você está chamando de perfeito? Qual que é essa perfeição? Então, você pega um dos exercícios, dum-dum-bá, pá-du-bá-du-du-bá, tuba-du-du-bá-du-bá-du-bá-du-bá, vários estão decorados. Esse é um dos resumos. Você tem lá os exercícios de compasso, cada compasso, e depois eles pegam essas duas, três páginas e viram um resumo. Que se constrói como se fosse uma musiquinha. Esse é um deles. Dum-dum-bá, pá-du-ca-tu-tu-pá, tutu-ca-tu-tuh-tupá-tupá-tupá-tupá-tupá-tupá. Vamos pôr isso. Aí você pega o cara que toca. Ah, eu toco ele, mas ele não estudou direito. Então, dum-dum-bá-du-bá-du-tupá-tu-tupá-tupá-tupá-tupá-tupá-tupá-tupá-tupá. Você fala, é legal, você tirou o exercício, mas não está soando. Aí você imagina o Jimmy Page e o John Paul Jones junto, tocando e o cara com chimbau suando tem uma coisinha que ele coloca de acento na caixa, que só no 2 e 4 ela tá acentuada, tudo que não for ali é ghost, é etc se o cara interpretar, vira Led Zeppelin então tem esse eu falo pra todo mundo, se não tiver suando Led Zeppelin, eu sei que o Carmine, ele fala que ele influenciou o John Bohan existe uma possibilidade eu não tava lá pra ver mas tem muitas coisas no livro ali aquela linguagem ali, assim. Dos good times, bad times, etc. Tá tudo ali no livro do Carmine. Agora eu não sei quem influenciou quem. Eu não posso dizer. Mas os dois são contemporâneos. E o Carmine, quando o cara toca, bicho bonito, você pode trazer o Jimmy Page que vai soar Led Zeppelin. Então, pra mim, ali, o livro tá... Você tá aprovado no rock. É, entendi. Você tá falando de tirar na verdade é de tirar o exercício do livro é fazê-lo virar como você estava falando, quando você vai gravar soar fluente musical no caso de muitas páginas do Carmine com pressão sonora você não vai tocar um groove desse com a intenção de estar tocando bossa nova você vai tocar com pressão esse não é um groove aqui pra fazer não vai você tem que sentar a mão a gente estava comentando ontem o sentar a mão tem sua hora tem seu estilo mas muitas vezes, eu estava falando para os alunos ontem numa cilada, a batera está porque o mais identificável som de batera ruim que existe é no toque fraco é você sabe que ali está podre a pele ou nada está funcionando direito se você tiver patada se você for um gian a patada resolveu o som assenta você consegue pelo menos sair da cilada porque vai ter pressão sonora existe um certo uma certa pressão que seja o que for vai soar alguma coisa boa eu acho que isso também tem a ver com uma que traz junto com uma confiança também existe uma uma coisa de você entregar uma parada com mais certeza que é difícil até de racionalizar ou de verbalizar isso e é interessante te ver falando porque assim pelo que você contou até agora até chegar nessas primeiras aulas tudo foi tão aconteceu de uma forma tão sem pensar tão orgânico assim que você quando você está cantando o groove para mim eu entendo eu entendo perfeitamente o que você está falando porque você já está musicando aquilo ali isso só que você já está você está falando isso sem você não precisa verbalizar você não precisa trazer para uma coisa pragmática só o fato de você cantar aquilo e outra o fato de você cantar muito provavelmente eu tenho certeza disso na verdade você já enxerga a coisa melódica de um outro jeito por outro ângulo e eu até desviei o assunto que você tinha perguntado inicialmente que era sobre os irmãos isso vai muito nesse aspecto que os dois eram muito de cantar as coisas e de a gente sempre enxergou técnica como uma coisa legal então assim ficou muito falar daquela coisa do entrosamento dos irmãos Buzic a cozinha dos irmãos Buzic totalmente foi o que mais deu acho que assuntos na nossa vida isso é o que chegou em mim primeiro não é o entrosamento do baixo e da batera mas vai muito a isso o jeito que a gente já tocava visualizando como era o guitarra o violão a voz não só o que a gente está fazendo então às vezes os caras falam pô vocês podiam ter fritado mais aqui podia mas não é o caso entendeu e e é engraçado isso que você falou também de vai muito pra aula de ontem essa coisa de decibéis do jeito que você tem a sonoridade das coisas né e do mesmo jeito que eu falei de pressão de ciladas e etc o cara tem que ter coerência de saber quando tocar baixinho citei um exemplo ontem de como é difícil tocar baixo bateria sim e outra né como é difícil também explicar isso né porque eu estou vendo você falar isso e acaba que a gente como educador a gente precisa traduzir isso para as pessoas né porque principalmente quando isso vem de um lugar tão natural tão orgânico você não você não precisa pensar para acionar esse lugar que você está falando para você é simplesmente ou é ou não é não existe tocar um negócio que não é assim para você já sempre foi então para alguém que está vendo isso de fora que não entende isso é muito difícil existe um gap muito grande entre uma coisa e outra né porque ele vai olhar e falar assim não beleza eu entendi mas como é que eu faço para eu conseguir chegar nesse lugar mais musical que isso não é tangível isso não é uma coisa que a gente consegue talvez racionalizar de um jeito tão né então mas é muito interessante é interessante te ver falando é tentando explicar algo que para você é uma coisa tão natural e que nem todo mundo nem todo mundo veio do berço musical ou exato ou nem todo mundo é profissional que faz aula com a gente então para muitas pessoas é apenas o melhor momento do dia ou da semana e para muitos outros não sabem que vão ser profissionais logo em breve mas a gente sabe ou o mundo sabe e tem muitas pessoas que vão na aula por exemplo e aí a gente tem que dar um crédito vamos citando o Carmine Epstein de novo ele primeiro vai aprender o que é cocheia semi-cocheia o que é ponto de aumento ou acentuação beleza a coisa teórica teórica aí ele vai ele pega aquele groove ele entende nessa hora você ainda não está cobrando que ele soe como John Bonner tentando fazê-lo entender também um pouco a partir do momento que ele entendeu tudo isso e que ele realmente quiser que esse livro passe pela visão do professor dele como agora você está check é carimbado no Carmine Epstein aí sim ele tem que apresentar aquele som como se ele estivesse tocando num álbum do Led Zeppelin né sim isso também é o que eu falo você também não pode cobrar que todo mundo seja o John Bonner é a mesma coisa se você quiser cobrar me cobrar de ser o Buddy Rich também não tem não tem como cada um é um mas a gente tem que se aproximar o máximo possível é e quando eu falo de John Bonner é tão absurdo porque quantos bilhões de bateristas devem existir e cara e não tem alguém que soe como ele é que foi ninguém como ninguém é mas assim a criatividade do cara o jeito que ele mudou o planeta então muito das coisas que alguém pode fazer realmente que é mudar uma geração imagina o cara o cara chegou e de repente tudo era diferente no jeito de se ouvir a banda dele tão novo é muito doido você pensar mesmo é muito legal então assim o que eu quero dizer é que cada livro tem o seu approach um livro que o Gary Shester é um livro que eu acho desafiador pra caramba muito ali você tem 25 livros dentro de um só aliás o próprio Carmine não sei se você já fez isso você já usou ele pra aula também um pouco poucas vezes alguns exemplos vamos supor você está tocando esse mesmo então beleza está no chimbal agora não você vai tocar no ride e vai marcar o chimbal em semínimo no ride em colcheia no ride chimbal no contratempo lembrar que isso aqui é um instrumento instrumento muitas vezes muito não é verdade é isso aí um dos melhores sons da bateria é o chimbalzinho com o pé então assim começa a virar cada livro começa a virar 10 totalmente o cara assim às vezes ele tem dois livros e ele só tem aqueles dois livros pra dar aula ele vai conseguir o Carmine Epstein vira 25 livros e o Gary Chester vira 40 livros sim né mas o mais isso aí estava na sua estava na sua introdução ali na hora que você começou a fazer essas aulas principalmente o Carmine Epstein o Carmine Epstein mas ele tinha ele tinha o funk drumming que eu esqueci o autor agora que era muito legal vinha com uma fitinha cassete eu estou ruim de memória eu estava falando para o André eu vou comprar um fosfosol bicho e tinha alguns livros um outro que era de jazz rock chamava um livro de jazz rock que começava com essas coisas de compassos compostos que era impressionante também que já era desafiador mas quando eu falei do grupinho que a gente tinha no Flávio Pimenta era assim caralho burn alguém sabe tocar burn rolava esse contato e uma certa competitividade tinha um amigo nosso Jair ele gravou assim uma fita ele fez o burn era o que estava tocando mais parecido e era que demais sabe aí eu me lembro de ter gravei uma fita cassete com o solo do Bill Ward o solo do John Bono o solo do Ian Pace o solo do Peter Criss o solo do Bill Bruford e fui fazendo uma compilação de solos que eu ouvi aquela fita cassete pra lá e pra cá pra lá e pra cá sabe e cada um tinha uma coisa encantadora e não era aquela coisa de solo de competição não estou fazendo era um como eu posso aprender a fazer isso uma coisa que me encantava no começo pra caramba era que eu ouvia um rufo acontecendo enquanto acontecia outras coisas como isso pode estar acontecendo o cara tem três mãos até depois que você aprende que eram os ghosts aqui eram aquelas duas na tercininha ou no quaternário mas eram duas aqui enquanto você saia essas eram coisas que me encantavam eram os truques parece um truque quando eu fui desvendando essas coisas e quando eu ia ver os bateristas do meu pai tocando que muitos tinham a maioria na época eram voltados pra essa coisa Dixland e tradicional e muitas influências do jazz que a mão ia junto aí teve uma hora que o cara tava tocando uma espécie de Chicago Blues que era o chafalzão tudo junto aí eu falava o cara não tem coordenação esse cara tá tudo junto aí depois você ia pesquisar e era exatamente esse formato então um monte de coisa que também a gente vai aprendendo que era encantador era muito fazia valer a vida assim puta que aprendi mais uma nessa época desse grupo como que você o que você diria do nível de competitividade porque eu imagino que deveria ter mas como que era isso era uma competitividade daquela tipo assim eu quero moer esse cara ou era uma coisa mais de grupo de tipo assim porra vamos ele já tá conseguindo e isso tá me inspirando a ser mais assim parecia ser mais um grupo parecia ser mais ó eu fiz isso aqui toma 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 isso aqui ó toma essa dica então vê como eu faço depois começou a virar muita competição eu lembro dentro de próprias escolas que eu frequentei eu dei aula até pessoas até menosprezando o outro por ser roqueiro entendi porque eu sou do jazz é quase aí começa a virar uma coisa mais vertical né uma coisa mais da hierarquia eu lembro do meu pai falando porque quem mostrou rock pra nós foi o meu pai e os músicos de jazz dele olha que louco o músico de jazz do meu pai o Serjão que também era também tinha banda de rock ele tinha o grupo oficina que fazia Deep Purple ele foi o primeiro que chegou pra mim e pro Andrew o primeirão e mostrou Machine Head do Deep Purple cara você ouve Machine Head você tem duas opções gostar ou gostar não tem como o cara botou Highway Star você se torna um roqueiro quando você escuta Highway Star na hora automaticamente e eu lembro disso aí ele trouxe um um outro LP que era compact você tinha que colocar uma coisinha no meio pro compacto rolar verde que era Friends e Celebration Day do Zeppelin um de cada lado aí ele tirou e botou Friends carararão carararão parararão aí entrou ah 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 bicho mas aí a gente ficou com medo a gente era criança a gente sentia o medo da música mas olha isso era olha o grau de poder da música a música era um filme de terror de tensão claro que a gente se apaixonou depois de ouvir algumas mas a primeira meu Deus que medo como aí ele falou não fica com os discos vai ouvindo aí do outro lado Celebration Day né aí voltamos pro Friends e começou a ficar apaixonado por aquilo e que acordes são esses que que é esses dissonantes essas coisas e meu pai não escuta direito e ele falava vixi você tem que amar todos os estilos musicais sabe não tem tanto que quando tinha essas brigas dos professores que às vezes um era tava passando música MPB ou Jazz e falava pro outro aluno que rock era pobre ou rock era fraco musicalmente pô aí você tem que chegar pro cara e nessa mesma hora apresentar sei lá falar então tudo bem toca rapidinho pra mim essa aqui do Rush ou do Dixie Drags pode tirar pra mim agora né você quebra o cara mas não é o caso acho que não vale a pena nem a discussão é é tão absurdo né alguém menosprezar alguma coisa claro porque é engraçado eu posso gostar de Ticoria e de Ramones igual com o mesmo amor cada um é o seu momento é e inclusive você pode ter vontade de tocar alguns e nem tanta vontade de tocar outros né tem isso né não necessariamente e de repente tem dia que eu vou me emocionar com Sex Pistols e não com Tribal Tech então é bacana quando você consegue ser eclético você vai ter uma vida mais feliz musicalmente né mas você vê que você mais uma vez né vocês foram bebendo dessas águas de uma forma muito natural né a coisa essa coisa eclética foi acontecendo ao longo do tempo sem sem barreiras né isso é muito massa porque criou criou essa essa e a gente ia aprender meu pai era o cara acho que talvez o cara mais simples o músico mais simples que eu já conheci na minha vida era o meu pai pra ele não interessava ninguém vendo show não quero meu negócio não é fazer sucesso que legal sabe ele queria tocar o trompete dele o jazz dele uma ligação diferente com a arte isso uma ligação tão pura tão pura que a gente falava isso era um aprendizado pra nós ele era ele ele jamais deixaria a gente por algum minuto ficar melindrado ou ego não faz parte pra nós era muito estranho ver alguém menosprezar um estilo entendi sim ou falar que eu toco melhor que você claro que sempre tem alguém que toca melhor que você o objetivo nunca foi esse entendeu a gente gostava dos desafios puta eu comprei na época uns rotontons eu achava vou conseguir tocar umas músicas parecidas com Rush e tinha uma coisa no Walkman que a fita voltava sozinha e eu lembro que pra gravar o disco do Platina 1984 o cara falou se você dormir ouvindo alguma coisa você vai ir aprendendo ter essa lenda dorme com o metrô você vai acordar com o melhor tempo do mundo e aí o que que eu fazia botava principalmente na época tinha lançado Grey Thunder Pressure e eu botava essa fita do Rush e ficava ouvindo 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 dormindo e a fita virava acordava com com o fone no olho mas cara pra mim psicologicamente eu tava aprendendo alguma coisa com o cara então a gente adorava esses fraseados mas não como competição pela beleza que era aquilo tem até uma história engraçada que a gente era bem criança bem nessa época e um cara um vizinho da frente fazia jingles e ele descobriu que a gente era músico e vocês iam fazer um jingle putz meu acho que agora a gente é profissional é um job agora a gente é exato agora a gente vai fazer um job aí eu e o André a gente preparou e eu tinha comprado os rotontons e a gente preparou uns leaks e a gente foi pro estúdio do cara o estúdio era meio assustador e a gente montou aquela puta bateria o André Baixão tinha acabado de ganhar o Gibson dele puta Guia de Lina e o Pirtos vamos arregaçar e a gente gravou aquela parte toda fizeram puta de um som aí o cara ia chegar depois aí a gente fez o negócio e o cara entrou na sala não ele falou assim ficou muito bom agora a segunda parte disso pra fechar que vai ser o jingle mesmo vocês vão fazer agora isso aqui Libertadins 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 bicho eu juro comecei a chorar eu e o André a gente olhou um pro outro e começou a chorar duas crianças tipo meu Deus que coisa horrível estragou minha vida e o jingle eu quero achar isso um dia porque ele ele ficou ele ficou Libertadins Libertadins tem uma introdução eu acho que seria mais famoso que o jingle da Dolly eu acho puta meu vou te falar que maravilha que doideira e a gente profissional mas tem coisa que a gente fazia a gente tinha uma banda em Pozo Alegre chamava de metal logo depois do Platina ou Contemporâneo que eram uns caras que a gente foi ver e a gente ficou louco o vocal era o Nissinho era tipo um deus do rock de Pozo Alegre e o Valério na guitarra puta banda legal os caras eu pegava a batera num ônibus de linha eu levava a batera num ônibus de linha chegava de madrugada carregando bumbo tom tom nas costas andava 12 quadros a rodoviária era embaixo de uma padaria deles e eu me lembro com alegria a gente chegando meio de madrugada e aquele cheiro de pão francês sendo feito e a gente sabia que ia ter ensaio da banda umas emoções cara é por isso que você acho que é isso que faz valer a carreira e jamais nessa época a gente nunca imaginava nem que a gente pudesse ganhar um real tocando isso pra nós amor puro pela parada a gente demorou muito pra imaginar que a gente inclusive pudesse ganhar algum dinheiro com música o que obviamente faz parte e é justo mas pra nós era tudo uma grande aventura e minha mãe dava um suporte muito grande ela ela vendeu a aliança dela pra que eu pudesse pagar a batera na época ela me vendeu a bíblia que lindo cara são amores inigualáveis os esforços que ela fazia e a torcida então até brinco a gente tinha no mesmo bairro a galera do Viper e eles eles já montaram um mini Iron Maiden que era o Viper na época faziam inclusive noites de Iron Maiden o primeiro show profissional foi abrindo pro Platina no Lira Paulistana eles eram incríveis com 12, 13 anos também mas eles tinham o pensamento comercial desde o começo a gente vai lançar no Japão a gente vai fazer turnê já existiu uma estratégia a gente só queria que a gente tocasse o que a gente amava e não interesse o que fosse acontecer engraçado o tino comercial a gente não tinha mas talvez essa pureza também ela ajudou a gente a prolongar nossa infância que foi a extensão dos meus bonequinhos dos meus carrinhos de ferro tudo foi a música a gente encarava ela como como uma nova parte de diversão uma coisa lúdica uma coisa lúdica com isso é engraçado isso tanto que eu vejo hoje em dia as pessoas são tão tem muitos bateras novinhos que são fenômenos mas é tudo tão profissional que que às vezes eu até fico preocupado com a pessoa falo tipo você está curtindo não parece que está curtindo às vezes não parece às vezes parece só que está querendo se tornar o próximo maior baterista do mundo mas é uma você sente uma tensão não sei para mim era não tem que carregar nas costas o bumbo eu vou não tem problema não tem dinheiro vamos lá uma outra época também a velocidade das coisas com certeza então assim nunca julgo ninguém mas eu sempre torço para que a pessoa esteja se divertindo também enquanto está fazendo aquilo com certeza fundamental nem sempre é possível com as más condições às vezes propostas ou então péssimos profissionais que passam no nosso caminho às vezes então prejudica não te pago show quantas vezes imagina eu estou com quantos anos já 40 anos já de músico então imagina as coisas que a gente já viu de maravilhosas e de terríveis sim me fala dessa época da virada porque assim vocês viraram a chave já de entender que aquilo ia ser o que vocês vão fazer e aí quando que foi a virada de chave de tipo assim a gente realmente é profissional agora agora a gente começou a tocar mesmo e começou a tocar como que foi isso aí foi foi quando a gente estava tocando no Woodstock Bar com uma banda chamada Cherokee e o Eduard da Noite tinha indicado o Vander Tafo do Rádio Táxi Rita Lee e tal ele estava à procura ele tinha montado o GT e estava à procura de um baixo batera para fazer o disco dele que seria produzido pelo Liminha que ia sendo nas nuvens e no estúdio em Los Angeles e a gente estava tocando no Woodstock com essa banda que a gente adorava Cherokee que era meio uma espécie de Whitesnake próprio som próprio e o Edu falou não acho que eu indiquei vocês para o Vander Tafo a gente já era amigo do Edu nunca tinha tocado junto mas já estava louco pelo cara sacava o cara ali o cara era o Edu Malmsteen que isso e ele a princípio acho que ele era um dos convidados para estar junto no projeto com o Vander também só que ele falou eu tenho os caras para você cozinha você precisa eu tenho os caras e a gente estava tocando eu lembro até hoje no Woodstock Bar que é um negócio legal e de repente o Vander começou o cara chegou parecia que tinha oito metros que era um ídolo sim a presença cara o Vander Tafo está entrando meu Deus vamos tocar direito aí começamos tocar direito porque realmente tocar direito eu digo assim tocar mais do que você consiga preciso mostrar alguma coisa legal para ele talvez nem pensando se ele vai contratar porque para nós não era nem possível imagina que eu vou para Los Angeles Liminha etc mas pelo menos que ele curta a gente quando acabou o show eu lembro dele chegando assim no palco assim aqui embaixo fez assim aquele jeitão dele falou e aí vamos para Los Angeles sério mesmo foi aí virou aí virou que demais aí a gente começou a sair de teatro Mambembe Lira Paulistana que eu amo amo muito toda essa parte mas para ir para pegar o primeiro avião e gravar nas nuvens conhecer a Bertiviana Lulu Santos quando viu estava com na casa do Lulu aí fomos no Olímpia o Olímpia estava o Lulu estava passando o som do show dele a gente entrou assim vazio o Olímpia e eles tocando aquele puta som aí eles viram a gente entrando assim o Lulu começou com a banda um hard rock como se fosse um purple um zeppelin porque ele toca muita guitarra o Lulu aí quando acabou a música nós três assim ele falou Vander essa que eu fiz para você era Night Child virou Night Child a única música em inglês do primeiro disco e dali para frente começou isso aí a gente estava no estúdio com o Everett Viana aqui o Renato Russo ali Marina sabe que demais no disco o Everett compôs uma música ia fazer programa da Xuxa Mara Maravilha Angélica não sei o que aquelas coisas que falava porra e aí shows grandes virou banda Tafo depois daí já não era mais aí a gente realmente sentiu que era profissional tinha cachês tinha né tinha aquelas coisas começando a poder ir para os Estados Unidos direto e comprava os instrumentos que a gente queria consegui quanto que foi essa primeira a primeira bateria 88 essa que você comprou que foi 88 eu comprei uma Pearl Albert Shell monstro um negócio gigantesco e uma coisa assim o Tafo tinha essa coisa uma estrutura eu nem sei se hoje em dia alguém tem essa estrutura que o Tafo tinha naquela época porra a bateria a gente até vai fazer voltar agora minha bateria ela levitava imagina em 88 parecia um ovni embaixo dela de luzes e o Wander iria solar embaixo e o Wander com aqueles dois racks do tamanho de duas geladeiras tinha um cara que trocava os sons de pedal para ele atrás do palco produção tipo um altíssimo nível o Wander com dois mesa bug dois de 15 o Wander Tafo era uma coisa muitos anos à frente assim e o Wander a gente estava tocando com o ídolo aí o Marcelo Souza entrou na banda que era um cara que já tocava com a gente lá no Platina irmão Zasso também e virou uma super banda passamos as músicas para o inglês depois vamos tocar nos Estados Unidos fazer turnê lá Rolou uma turnê Limelight Cat Club várias casas emblemáticas então dali para frente era aquela coisa pô agora virou entre aspas vencemos estamos no no grande lance e como que vocês se viam assim como como músicos de mais como é que eu falo como se fosse um freelancer assim como que era a sensação a gente a gente se sentia a gente se sentia como soldados do rock a gente tem que levar o rock para frente então a gente quando entrou até a gente era zoado eu diria porque a gente tinha o cabelo na cintura usava a bota de cowboy para fora e aqueles moldes de Van Halen mesmo né vem vindo do Glam tentando trazer isso para dentro do rock que era apenas um blazer e uma calça normal e um sapato social e a gente trouxe quando viu o Vander também se transformou nessa figura foi para esse tipo de visual também que trouxe essa postura meio hard rock até no visual para a banda Tafo então a gente se via por mais que a banda chamava Tafo era como se fosse nosso nome era a banda de vocês entendi então a gente vestiu a camisa e para nós era assim continuar fazendo o que a gente fazia antes quando não tinha cachê não tinha nada também com o mesmo tesão agora tocando com um cara gigante um ídolo e levando isso para frente assim como como a gente compunha junto fazia tudo junto a gente não se via como alguém contratado separado era uma coisa só era banda mesmo era uma coisa só e a gente sentia essa essa responsabilidade também puta a gente agora está influenciando pessoas tá tem gerações de hoje em dia que ainda falam do Tafo para nós que legal então assim muita gente foi tocar por causa daquela banda agora me fala me fala da sua eu ia dizer não é nem concepção é da sua como que porque você estava contando que você naturalmente foi chegando e virou o cara sentou na batera virou batera e começou a praticar e isso aí fez as aulas e tudo mais como que era para você existia uma uma prática separada você era um cara desses que tipo é ia para o estúdio ficava horas praticando como que é a sua a sua a sua vivência com essa com essa coisa da preparação da prática assim é a gente não tinha estúdio tinha o famoso meu quarto lá você montava a batera é montava a batera e eu estudava com um lençol em cima da bateria para ajudar as pessoas que vivem no mesmo ambiente então é realmente um lençol e às vezes até um cobertor em cima da bateria inteira parecia um fantasminha e é ali que eu estudava mas não muito como que era isso existia alguma teve algum momento alguma dinâmica que você manteve uma coisa mais assim não tinha essa coisa de vou estudar tantas horas por dia era quando eu sentava na batera eu fazia algumas coisas eu ficava tentando melhorar algumas execuções mas nada específico não teve momentos de tipo assim nossa agora eu estou estudando muito isso infelizmente não teria sido legal pra caramba eu acho interessante até você falar isso assim porque eu não sei se isso é felizmente ou infelizmente porque existe uma coisa nisso aí também existe uma é você buscando naturalmente algo que para você era muito claro porque tem isso muita gente que não tem às vezes não teve essa sorte ou essa essa coisa de ter pais já enxergaram o resultado é então tipo assim ele vê o livro como livro ainda então até ele transformar aquilo em música demora então para vocês foi uma coisa muito simples então você usou na verdade esse tempo de uma outra forma e maioria das vezes eu e o André juntos então uma coisa que acontecia muito era assim a gente tirava duas, três músicas e ficava esperando o pai chegar para mostrar para ele que legal e quando ele vinha lá no começo vamos supor olha isso eu lembro do tio Bria que tocava banjo com ele que era também pai do Bitão do Sandrinho ali que que era uma coisa unida e que eram os incentivadores assim e também os heróis da gente e quando ele estava o Bria meu pai eu lembro da gente mostrando para ele assim a gente conseguiu tirar as partes de How Will Be Thy Name do Iron Maiden que era um monte de partes e Living After Midnight e a gente cantava e tocava então essa coisa de cantar e tocar aí meu pai chorava se emocionava toda vez sim ele sempre se emocionava meu pai era muito emotivo então assim aquela lágrima era nosso termômetro que legal entendi sabe de que pô a gente está fazendo uma coisa que está dando orgulho mas olha que coisa interessante porque é bem diferente o caminho é muito diferente assim porque você está dizendo que acaba que a prática de vocês ela estava diretamente já ligada à música então não era pragmática era uma coisa bem tipo muito mais sensorial muito mais tirar sondio existia um caminho sonoro na cabeça de vocês que vocês obviamente nem racionalizavam isso então o praticar nem tinha essa é até engraçado porque a gente usa palavras assim de praticar ou técnicas e tudo mais a coisa vai para um lugar formal acadêmico e na verdade vocês não existia essa coisa mística era simplesmente vocês estavam evoluindo em cima daquela coisa que era natural orgânica e totalmente em cima de algo já musical então pelo jeito pelo que você está falando não tiveram momentos eu acho que sim porque você é um cara que sabe de teoria sabe de você acabou também obviamente em algum momento pesquisando pesquisando entendendo e tal mas não teve aquela coisa da formalidade do acadêmico de vamos fazer isso no pad então estou praticando tantas coisas era sempre uma coisa mais já dentro da música tanto que você está falando estava sempre cantando isso é uma coisa muito muito massa porque eu acho que isso serve muito de insight para muita gente que às vezes fica demais no outro lado porque acaba que ele é também mais como é que eu vou dizer ele talvez seja mais acaba que ele ele te ele te chama mas porque você acha que técnica teoria e tudo mais isso vai te fazer ser o bom que você imagina que é bom e acaba que isso que você está dizendo que é um pouco da antítese disso te traz para um lugar musical que é cara talvez talvez isso é transcender essa linha e existe uma dica que eu não vou chamar de crítica é uma dica que eu conheço e vejo muitos bateras que são praticamente malabaristas que fazem coisas absurdas circense mas que quando vai tocar uma música não consegue de jeito nenhum que aquilo soe como música não consegue tem alguma coisa errada o chimbal está completamente antimosical a virada é completamente alguma coisa não conecta a virada é completamente incoerente porque não viveu música ele só conhece técnica de bateria isso acontece em outros instrumentos também quanto o guitarrista tem que 100% extrapola e esquece de voz também então assim uma dica de alguém dica de um ancião é essa também não esquecer de escutar o que a música é é lindo você fazer um solo com independências e etc seja o que for mas quando a música não vai perde um monte de pontos e o cara vai acabar perdendo trabalhos também isso é uma dica para que ele também pegue trabalhos concordo se você vai ser chamado para tocar com um artista popular vamos supor que você tem essa coisa eu quero ser um músico que também que eu também tenho esse lado sideman que a gente já tocou de Fafá de Belém até Marcelo Nova Supla seja quem for assim a gente vai e tenta pesquisar e ver como é que a música vai sonar o mais perfeito para que esse artista fique feliz e o público dele também mas rapidinho só para encapsular isso aí que você disse olha que interessante porque o lugar que você está usando como objetivo principal tipo assim qual que é o meu o que é o mais fundamental de entregar aqui você está falando do artista e da música então eu acho que tem um pouco dessa visão porque às vezes essa outra pessoa que está nesse outro lugar ela está imaginando uma coisa tão baterística e tão ela que só ele é artista que só ele é artista exatamente que aí essa é a dificuldade então assim não é para falar bem ou mal é só no sentido de trazer exatamente isso não tem mal nenhum dele querer ser artista claro dele ser artista exato mas muitas vezes ele é um artista de solo de bateria ou um artista de solo de baixo baixo então cara a gente é produtor musical o cara às vezes pega o baixo ele parece um alívio beleza agora vai gravar a música mas não sai uma nota tem que às vezes parar a gravação e falar não está dando porque a música era de quatro notas e não consegue então assim isso também vai do talento da pessoa tem gente que consegue fazer de tudo tem gente que não com certeza mas e eu não estou citando como crítica eu acho que a pessoa tem que e tem pessoas que não vão enxergar mesmo porque cada um tem o seu mundo e é quase como entre aspas um autismo que ele está no mundo próprio e aquilo para ele agradou está ótimo na realidade se cada um está feliz está bom mas eu como sou um cara que eu pergunto o tempo todo eu tento me influenciar o tempo todo me inspirar por alguém principalmente o tempo todo eu gosto de passar essa dica se o cara quiser acatar por exemplo um chimbal se o cara vai tocar uma música do Deep Purple com chimbal incoerente ela já não vai soar Deep Purple de jeito nenhum então se você vai tocar um Burn e você não estiver preparado para aquela para aquele sentimento de viradas que Burn pede não vai soar Deep Purple vai soar uma coisa que talvez não é o que o povo quer ouvir quando você vai ouvir um clássico você tem que respeitar um pouco eu diria né é pelo menos o ambiente o ambiente daquela música então não existe nada de mal de você trazer o teu estilo para aquilo que nem a gente tocou no Skull Rock isso Skull Rock que tinha Jill Bruce Dickinson e o Jill fez um show quando você escuta Carreira Solo do Jill você ama tanto o Vinnie Epps e o Ben e o Vivian Campbell quanto o Jill são discos perfeitos beleza o cara pegar o solo do Vivian Campbell e customizar como o próprio Tiago Melo faz no Dr. Sin ele faz com o jeito dele mas respeitando o esqueleto principal da música porque o fã ele vai ser agredido se aquilo for mudado 100% ainda mais por uma coisa de mau gosto muitas vezes mas não digo que foi de mau gosto do 3D mas ele mudou tanto os solos que causava um mal-estar muito grande de você não ouvir o solo de Holy Diver stand up and shout nem sequer parecido é tão clássico tão icônico que é realmente é difícil então se você vai tocar Good Times Bad Times na bateria ou Burn que a gente está citando e você não lembrar um pouquinho aquela característica a galera vai ter um mal-estar ali sim é musicalmente não sei se faz tanto sentido porque eu acho que isso traz um pouco para o indivíduo eu digo porque eu já presenciei cenas assim e quando são amigos próximos eu vou lá e falo mesmo eu dou um toque deixa um chimbalzinho ali e tal sabe mas você sente as pessoas que você consegue ter essa conversa porque você também não quer magoar ninguém claro claro e também você está só falando uma parada às vezes o cara é meu aluno então eu tenho o dever de falar eu me sinto culpado por você ter feito esse chimbal né sim e a música o principal o principal de tudo isso assim tem muita academia tem muita coisa nisso tudo mas o principal é o feeling você então voltando um pouco desse raciocínio que eu abri ali você então nunca teve muito essa atenção claro que você teve um pouco porque você virou e é educador tudo mais então sabe o que você está fazendo pesquisa tem essa curiosidade mas nunca foi aquela parada é nunca foi preciso estudar quatro horas por dia segunda, terça e quarta estarei no estúdio nada muito metódico e sistemático até porque eu gostava muito daquela coisa você falou vou ver o momento que o André estiver aqui comigo a gente vai tocar sabe e como eu já tinha muitas coisas que a gente já desde começou eu já estava tocando na noite então eu já sabia que a noite na quinta, sexta ou sábado ou quinta, sexta e sábado eu estaria tocando e lá eu aprendo algumas coisas lá eu vou vou me testando sabe e muitas das músicas do meu pai que a gente tocava muitas mesmas tinham o chamado improviso dos quatro dos quatro compassos ou dos sabe que acontecia eles chamam de quatro então 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 assim ali era um teste para mim também sempre eu já sabia que toda noite eu seria testado e eu teria como estudar em algum momento vai vir aquele trade ali eu vou ter que durante o palco eu vou me desenvolvendo então me desenvolvi muito tocando mesmo a experiência em cima da vivência ali mesmo é muito legal mas assim eu acho bacana pra caramba quem tem esse tempo é um como eu diria para higiene mental deve ser muito bacana também você poder falar vou botar uma roupa tranquila vou pegar minha munhequeira sei lá minha toalhinha vou estudar bateria aqui todo dia tal hora legal pra caramba assim né mas não tivemos também a vida mais fácil do mundo que também pudesse proporcionar muito disso a gente também teve entre aspas uma vida um pouco difícil que a gente tinha que batalhar isso me fala um pouco disso então assim vocês estão lá naquele lugar ali que a banda se sentem como os caras daquela banda como que isso foi até onde isso foi que horas que isso voltou pra uma outra coisa voltou no sentido que horas vocês saíram disso pra começar até chegar o Tafo era aquela coisa sentimentos muito profissionais sentimentos de que agora a gente saiu do amadorismo vamos supor do underground estamos no mainstream a gente fazia programa de televisão do lado de sei lá dos maiores artistas todos os artistas sim fazia shows fazia festivais e tal só que no caso da banda Tafo os investimentos eram tão altos de custo de show que o lucro era muito pouco tipo a parada você gastava tanto se pagava então assim eu posso dizer mesmo que a gente começou a realmente ficar bem com o sucesso do Dr. Sim depois então é dos anos 90 pra frente quando que começou me conta um pouco dessa história mas por exemplo toda essa fase quando a gente tava em fase de adolescência começando a tocar era uma fase que primeiro era muito promissora com a família viva meu avô com muitos planos pra nós de poxa vou botar meus meninos na faculdade meu pai todo mundo muito bem mas quando meu avô faleceu teve um choque muito grande familiar onde aí era correria pra pagar as contas a gente tinha que tocar pra ajudar pra pra família se ajudar pra que os aluguéis condomínios etc um telefone naquela época era o preço de um imóvel total então tinha a minha avó tinha o telefone na casa dela e era o telefone que todo mundo era uma linha se precisasse telefonar ia até lá sim então é até engraçado que você para pra pensar que determinados momentos que a gente tinha uma aparência de vamos dizer de ultra bem sucedido ou rico rockstar sei lá uma coisa assim a gente tinha que correr num orelhão fazer uma ligação e não tinha não tinha ainda um carro bem difícil a nossa adolescência só que muito feliz bem difícil curtindo muito tudo isso muito feliz pelo amor da família uma ligação muito grande legal uma paixão muito grande o amor entre a família da mãe pai irmão vou você está dizendo então apesar da luta e das dificuldades e tudo mais sempre visto pelo lado do copo meio cheio sim a gente tinha uma coisa a gente sempre passou uma imagem e a gente sempre uma imagem real que é de que a gente ama as coisas e ama as pessoas e ama viver e ama aprender e eu sempre fui colecionador de brinquedo brincando sempre sabe então pra mim chegar em casa e ver minha coleção de Star Wars então eu levava sempre levei ainda levo isso muito junto mas a dificuldade era muito grande no programa da Xuxa música na novela na época mas uma dificuldade grande pra pagar as contas então as vezes tinha que fazer baile do cowboy tinha que fazer baile normal quantas vezes um pai um jazzista um pai um jazzista nível Louis Armstrong mas ele tinha que fazer baile bailão tocar 10 horas numa noite carnaval a gente fazia um monte carnaval não era nenhum ato de se denegrir não era nada disso mas era muito forçado você tocar fazer 6 horas de dia na matinê e 6 horas depois no mesmo dia à noite meu pai sangrava a boca imagina aquelas coisas viajava pra longe pra caramba pra fazer o carnaval e carnaval era engraçado era o melhor cachê do ano a gig mais esperada era eram 4 dias seguidos sofrimento total pela carga horária muitas vezes as cidades muito longe etc e não era esse estilo que todo mundo amava era até sadio carnaval era uma coisa sadia pra caramba era pura festa mas pro músico muito cansativo e demorou muito pra que a gente realmente depois do Tafo lá que a gente foi começar ser chamado por outros artistas todo mundo começou a anotar a gente pessoas maiores eu diria assim não quero dizer pessoas maiores em toda pessoa eu digo no reconhecimento artistas de maior potencial o Tafo é a grande vitrine a primeira grande vitrine pra colocá-los e dali pra frente fui tocar com o Paulo Ricardo tocar com o Supla Andria no Ultraja Rigor coisas que a gente começou a ter e períodos e dali pra frente foi uma coisa natural os caras sabiam que podiam chamar a gente pra gravar discos de gospel discos de sertanejo a gente gravou centenas de discos que a gente a gente nem sabe a maioria dos que a gente gravou chegava no estúdio e não sabia qual era o artista que a gente tava gravando um dia no estúdio um dia no estúdio gravava de gospel foram vários assim é mesmo é e alguns discos de forró de sertanejo a gente e começou a se sentir as músicas tão pagando nossas contas né a vida de músico e era o que a gente queria mesmo no final e como eu falei montanha-russa tem as coisas mais espetaculares do mundo tem os piores momentos tem tudo mas na música tem até um amigo meu o Mário ele o Mário Abud ele fala tá no pior momento faz um blues né que demais é então assim claro que a gente gostaria de que todos os momentos fossem os bons né e a gente luta por isso mas é acho que eu sempre falo assim o saldo é muito positivo eu sou muito grato com certeza é me fala do do que horas que isso virou a banda assim que horas que isso chegou no Dr. Sim como que foi essa a gente tava tocando com teve essa paixão entre nós e o Eduardano mas que a gente nunca conseguia tocar eu tava na chave do sol eu saí da chave do sol ele entrou né aí já não era mais comigo e ele já era um Edu Malmo assim que a gente tinha paixão por ele e ele adorava a gente vocês se viam assim? no Black Jack fez fim de noite na Farra ele era muito divertido a gente sempre se deu muito bem e aí ele foi pro Anjos da Noite e a gente foi pro Tafo não dava certo pra tocar até que ele indicou a gente pra tocar com o Tafo e achando que ele ia junto acabou não indo ficou só nós ele continuou no Anjos mas quando a gente foi tocar com o Supla era o Conde na guitarra e o Calu Scarlini na outra guitarra a princípio a gente assumiu a turnê de um dos álbuns já compondo músicas pra um novo álbum que ia ser pela Odeon EMI Odeon com produção do João Barone que demais e aí porra gente animadaço puta banda legal aí o Conde um dos guitarristas gente finíssima também se acidentou pra caramba não pôde mais voltar pra compor o disco novo nem pra turnê e tava tava animal o show aí o Carlini também teve que sair o Carlini sempre muito ocupado com muitas coisas mas ele ficou um bom tempo com o Supla gravou disco também mas pra composição do disco novo precisamos de um guitarrista é a nossa chance a gente tinha acabado de fazer uns trabalhos instrumentais com o Edu porra e puta ah então já tinha rolado tinha rolado um play o Edu chamou a gente pra fazer um disco no Estúdio Hack de um trabalho instrumental dele entendi um pouquinho antes então foi uma aproximação com o Eric e essa foi a primeira vez que de fato rolou tocando com o Eric e aí puta quando saíram os guitarristas ele falou pô vamos chamar o Edu o que você acha o Supla pode ser um guitarrista e ele adorava essa onda Steve Stevens com Billy Idol não sei o que que tem a ver total que é um Guitar Hero junto então puta a gente já tem essa paixão pelo Edu chamão puta aí virou o trio mas não tinha Dr. Sin fizemos turnê com o Supla e começamos a gravar o disco novo que ficou um disco animal que tem Coleirado Break the Ice Voodoo mas puta a música não é legal com o Barone produzindo que maravilhoso o que a gente deu de risada nesse período imagina apavoramos o Barone cara Barone chegou no estúdio de um jeito saiu o outro pela nossa má influência e aí cara no meio desse caminho a gente já com aquele disco instrumental do Edu a gente fazia uns ensaios num outro amigo chamado Guto na casa dele que era um festival de riff e de groove e dentro do que a gente tinha mais paixão que era aquela onda Van Halen Rush que é nosso sonho de infância e o entrosamento dos três imediato quando der uma primeira nota parecia que ele era um outro Buzik ou que a gente era outro e aí no meio do caminho a gente gravou o disco com o Supla fizemos um show fizemos televisão um monte de coisa e a gente falou cara essa banda tá foda né começamos a gravar num Tascam em casa aquele Tascamzinho de quatro canais que era uma fita cassete músicas eu e o Andrew nas madrugadas começamos a gravar e pô agora que eu vi tava pegando minha vou pegar minha voz direitinho por aqui pega tá bom aqui ó ele fica bom aqui ó e aí cara começou a pintar um monte de músicas muito foda nessa época aliás o Edu já tinha composto com a gente uma coisinha bem lembrado um pouquinho desse instrumental ele ainda compôs uma outra música chamada Sweet Love um riff ele ajudou a gente pelo menos não sei se ele compôs mas ele ajudou a gravar que acabou num dos discos do Tafo que louco isso mas assim no meio do caminho a gente pediu licença a gente tem um sonho cara de tentar uma loucura vender tudo que a gente tem aqueles equipamentos que a gente tinha do Tafo e tal a gente vai vender a parada toda e vamos três tentar a vida em Nova York ainda dava pra fazer isso vinte e poucos anos vinte e um anos vinte e dois a família tava bem minha mãe viva tia ou seja a gente sabia que podia ir ter um respaldo aqui pelo menos um ia cuidar do outro não ia ser fácil ia ter que pegar as economias do equipamento e tentar sobreviver enquanto esse dinheiro durasse a gente ia tentar tocar lá e a gente pediu licença ficou bem chateado assim mas não brigou não não entendo depois de um tempo a gente descobriu que ele ficou bastante chateado com isso só que antes de sair eu falei a gente vai deixar uma banda com você eu liguei pro Mariucci Ricardo Confessori e o Kiko Loureiro e os três entraram na banda rolou isso então no que a gente saiu a gente deixou a banda prontinha pra eles três caras que eram no nosso perfil só que a gente descobriu que ele ficou muito chateado com isso ele é meu amigão supla a gente fala direto a gente tem aberturas até pra falar você me ferrou ali você não me citou ali você falou besteira ali mas ele é um cara que a gente gosta bastante ele frequentava a minha casa até quando a gente não estava em casa ele ia lá bater papo com a minha mãe o cara ele é muito massa inclusive ele ajudou a gente na época a gente precisava de uma carta uma carta pra falar que a gente voltaria da América toda aquela burocracia pra conseguir o visto sim visto e tal e a gente foi pra lá tocou em tudo quanto era barro de rock então rolou essa parada vocês decidiram isso inclusive o pai dele o pai dele fez uma carta ah que legal o Suplicy fez uma carta pra ajudar a gente a falar que a gente voltaria sim consegui esse visto e ele deu essa liberada não podem ir a gente tinha lançado um puta disco com ele pena que até não ficamos mais né porque a turnê é divertida pra caramba sim até falei pra gente nem que um dia fazer a turnê desse álbum junto de novo que legal mas aí tudo graças a essa loucura entre aspas puta loucura ir pra lá com mala e cuia graças ao Marinho Nobre que grande produtor amigo nosso também depois ajudou a gente a compor produzir algumas coisas lá também mas ele deixava a gente ficar na casa dele senão a gente não tinha nem onde ficar foram na cara e na coragem mas graças a isso o Dr. Sim aconteceu fomos assinados mas isso já era Dr. Sim vocês já montamos esse vai chamar Dr. Sim e aí vamos para os Estados Unidos e aí como é que foi chegou lá e aí começou a tocar em bar de rock várias ciladas sim tocava nos lugares que eram umas festas chegava e não tinha nada vamos voltar aqui mesmo vamos tocar a galera aí fazia contato fazia amigos e é engraçado que em lugares bizarros shows assim casa de rock com 15 pessoas aquilo rendia tanta coisa demais porque era uma época muito forte do hard rock que iria durar pouco com essa era a gente pegou o auge assim do hard rock não lançamento do disco mas antes ok então a gente foi assinado por um cara que bateu o olho tinha umas 20 pessoas num show que a gente fez um deles era um E&R da Warner que olhou para nós e disse puta esses caras isso acontecia uma doideira as vezes você fala isso a galera não consegue entender quando a gente foi para os Estados Unidos a gente fez duas caixas de 25 50 fitas 25 cada caixa 25 fitas cassete em cada uma com a demo e uns livrinhos de branco e preto um papelzinho meio que era a história da banda uma fotinha feita ali um release e é isso que a gente deixava em tudo quanto é lugar gravadoras e tal uma luta diferente né nossa senhora não existia nenhum tipo de comunicação era muito difícil a gente ia nos prédios das gravadoras batendo a porta deixava no térreo lá e rezar para sair do térreo e chegar lá no que ano que era isso? 91 91 10 anos depois que eu fui para Los Angeles fazer essa mesma é o meu lê né mas que massa e aí isso foi até quando? quanto tempo vocês ficaram lá? aí a gente a gente ficou esse primeiro ano inteiro lá aí depois a gente voltava para ficar cuidando da família ok então foram só no período de de 91 até 93 acho que foram umas umas 25 ou 30 idas e voltas dava para fazer isso ainda a passagem não era o absurdo que é hoje em dia e a gente o que a gente fazia? a gente comprava um instrumento para ficar tocando lá quando chegava trazia para o Brasil e vendia claro com essa venda dava para voltar para os Estados Unidos de novo e a gente fez isso umas 10 vezes a gente fez e além de tudo a gente trazia alegria porque não tinha instrumento aqui não chegava assim então o cara podia comprar um ampli que o Ander trouxe ou um prato que eu trouxe alguma coisa para a gente poder voltar claro e era legal a gente dava um jeito e muito graças ao Marinho também que recebia a gente lá porque o mais difícil seria pagar o hotel sim dava essa assistência o Marinho depois além de tudo ele era gravamos um disco com ele também um disco pesadíssimo chamado Wreck Machine depois virou Wreckage tem que lançar isso aí inclusive que é muito animal ele compôs também algumas músicas do Doctor Years Gone ele compôs comigo um beijo para o Marinho e hoje em dia ele é um dos maiores compositores de soundtracks de filme lá fora estamos olhando em LA também legal que doideira então o Doctor começou já nessa empreitada sim já foi montou e vamos para cima dessa parada muita confiança a gente tem muita confiança engraçado a gente dormia um em cima do outro numa sala mas quando acordava acordava com maior confiança de que algo iria dar certo e de acreditar na música de vocês do que vocês estavam fazendo e tudo mais e aí como que foi quando voltou para o Brasil como que foi essa a chegada depois que você acha que foi uma parada tipo os Estados Unidos já deu como que foi essa acho que foi assim erros e acertos a gente voltou para o Brasil porque fomos chamados para fazer Hollywood Rock demais caralho na noite do Nirvana só que ao mesmo tempo era a chegada do Grunge e entre aspas naquele período ia ser o fim do Hard Rock o Grunge estava tipo apagando essa história o nosso disco saiu quando o Hard Rock estava sendo excluído do mercado nossa que doideira entendi e mesmo assim a gente fez algo cara que como as pessoas ainda não estavam com certeza de que isso seria exterminado o Dr. Sim fez muito sucesso era a maior força era MTV então a gente era tipo assim sempre top 10 era essa banda era a banda que representava isso era sempre Sepultura e Dr. Sim no comando da MTV em termos de banda brasileira que demais isso foi muito importante porque até hoje ressoa coisas dessa época claro passamos no Fantástico Hollywood Rock os melhores programas lançamos clipes que fizeram muito sucesso e foi um choque o Dr. Sim quando chegou foi um choque muito grande não existia uma banda peraí que postura é essa de banda como é que esses caras estão com essa equipe com essa postura com essa música no Hollywood Rock chegou com a gente era uma confiança muito grande a banda era muito verdadeira mas muito legal porque penso a quantidade de pessoas que vocês influenciaram nesse sentido e eu digo até pelo jeito que isso bateu em mim na época que eu lembro que a primeira vez que eu te vi que eu vi tocar e que eu vi o Dr. Sim foi quando vocês fizeram um show com o Dream Theater em São Paulo viajei daqui para São Paulo e eu lembro de sentir esse impacto sabe de tipo porque cara é aquela parada que banda brasileira que carrega essa parada essa confiança e essa coisa de tipo gente é isso aqui mesmo e a gente está entregando o que a gente entrega então igual você falou era vocês e o Sepultura sim o Angra também eventualmente o Angra estava vindo junto é isso mesmo então assim era uma coisa que a pessoa falava meu Deus cara isso aqui está dividindo águas isso exatamente e outra rapidinho sem querer te interromper mas é aquela coisa de fazer ser possível sim é tipo você fazendo isso você dava para quem estava ali e falava nossa cara o sonho é possível exato eu lembro do o Aquiles sempre comenta que ele viu o Hollywood Rock que falou meu Deus eu quero um kit enorme agora eu quero eu quero esse negócio eu quero dois bumbos sabe então assim imagina o grau de influência de responsabilidade de orgulho que eu tenho estou falando do Aquiles imagina quantos outros total que a gente não sabe e as pessoas comentam dizem como assim peraí essa banda é brasileira exato não é que a gente está ofendendo o Brasil é que na realidade foi um choque muito grande para tudo que existia e para o que veio depois a estrutura que a gente trazia e a atmosfera era do que a gente estava moldado vamos supor assim inspirado dos grandes shows do Van Halen do Rush de coisas muito americanizadas e por um lado assim foi legal porque abriu muitos sonhos de muitas pessoas total e não era aquela coisa de pô esses caras são contra a nossa pátria cantando em inglês todas as bandas que a gente tinha até antes do Doctor Sim e que foram muitas eram em português é que o Doctor foi feito com esse molde vamos para a América vamos quebrar barreiras vamos dominar o mundo acho que é isso isso vamos dominar o mundo aquela pensamento mesmo o pensamento era isso e sangue nos olhos e com uma língua que não tenha fronteiras exatamente e que é a língua do rock assim se você parar para pensar o rock nasceu nos Estados Unidos depois em Inglaterra das maiores influências que vocês tiveram com certeza cabia muito bem sim e a gente tem muito orgulho porque dali para frente foi a gente quando fala com as pessoas é um carinho tão grande o Doctor Sim causa um impacto até hoje tão importante na vida das pessoas demais esses caras não estão tocando por tocar eles fazem é uma paixão o cara sente a cada nota que o Doctor Sim é uma banda de paixão mesmo acima de tudo que demais como que é isso para vocês hoje como que você vê o Doctor Sim hoje como é que é eu vejo como algo assim algo que é necessário que nem a gente teve uma parada a banda acabou depois voltou poderia ter sido com o Edu não foi possível voltou com o Tiago Mello que é um gênio também quanto tempo foi de ato? dois anos a gente nunca imaginou que voltaria mas hoje em dia eu vejo como uma banda que não pode acabar não por nós mas porque não é mais nosso Doctor Sim agora já é paixão de muita gente que legal e é um é uma injustiça com essas pessoas tirar a possibilidade deles poderem ir numa noitada ouvir o som que eles iam então assim eu já vejo dessa forma chega um ponto que não é mais teu é meu e de todos entendeu? a galera quer cantar aquela música ela quer cantar Fire ela quer cantar Emotional Catastrophe elas querem ver a gente tocando aquele negócio pra muitos que são saudosistas que tem mais de 40 puta eu quero viver aquela época da MTV de novo pros mais novinhos que estão conhecendo agora caramba meu olha essa linha de baixo né o cara toca e canta baixo ao mesmo tempo né então a gente traz novidades assim até que não são novidades mas pra quem tem que estar estagiando agora também né e a gente vive um mundo que nem a gente falou um bilhão de informações é o rock principalmente no Brasil não é nem de longe o carro-chefe mas a paixão né ela não ela não precisa que seja o carro-chefe né que legal muito legal mano como e me fala da sua da sua posição hoje assim da sua vida como músico hoje como que é a sua sua né porque assim a gente já falou e até trazendo um pouco dessa ideia né de preparação de estar preparado pra fazer o que você tem que fazer e tal a gente falou um pouco disso que você nunca foi muito esse cara né da prática sistemática assim né ou da preparação sistemática mas como que é a sua parada hoje como que é o seu dia a dia hoje assim como músico depois que teve essa coisa de também pegar alguns dias por semana pra dar aula federal essas coisas depois que você se torna um professor e você sabe que muitas vezes você vai ter aluno que já tem uma quantidade de informação enorme você sai correndo pra algumas coisas você vai buscar umas coisas né peraí eu preciso estar ligado aqui se o cara vier e me falar de uma salsa eu preciso estar pronto pra isso né passar cilada né o cara vai fazer aula com você você não sabe o que passar então as vezes eu acabei fazendo uma correria extra depois de velho pra me aprimorar em estilos que eu também não conhecia teve um monte de coisa que quando eu fui tocar com a Fafá de Belém que eu descobri que tinha ali no meio dez músicas com ritmos do Pará que eu não sabia nem que existia ah que legal então você vai pesquisar os ritmos eu lembro que eu pedi aconselho pro Sandro Reich também que tava na banda tava na banda tocando guitarra Sandrinho que ritmo é esse bicho ritmo é esse tal 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 então assim eu sempre busco muito aprender e então acabei fazendo essa correria muito mais técnica depois eu fiquei mais sossegado quando eu falei com o Ian Pace eu descobri que ele é muito como o que eu fiz é o que ele fez ele nunca foi sentar e vou estudar rudimentos vou entrar e vou estudar ele simplesmente saiu tocando deixava acontecer o Ian Pace foi no palco meio como eu então me tirou um pouco do peso mas eu fiz essa correria assim principalmente pra poder encarar os caras que chegavam e queriam queriam falar sobre David Weckle queriam desvendar uma coisa de sabe Dennis Chambers você acabou tendo que ir ali tendo que buscar esse fraco exatamente pra poder estar esperto claro mesmo quando não fosse algo por exemplo que eu consigo dominar mas eu conseguisse pelo menos explicar pra que ele dominasse claro na sua posição ali sim eu lembro quando surgiu Virgil Donati fazendo os papamamas papamama com o pé né então alguns alunos queriam fazer isso falavam é assim é tal tal coisa mas eu não faço não faz parte do meu não é não sei se é possível para mim talvez não mas é bonito pra caramba de ver com certeza Thomas Lang aquelas coisas de vários chimbais tem muita coisa bacana então assim hoje em dia eu me vejo como um cara altamente bem sucedido legal e quando eu falo isso eu falo assim com carinho e muito respeito de todo mundo e com projetos tocando em projetos que eu gosto muito também fora o Dr. Sim a gente faz produções musicais dou minhas aulas dou meus cursos e tenho bandas tem uma banda que eu montei agora com um pessoal que eu amo chamada Rockphonic que a gente pode se divertir tocando clássicos tocando pop tocando de tudo eu André Fernando Prado a Haven no vocal Christopher Clark e Fernando De Gino maestrão no piano e a gente consegue fazer eventos e fazer coisas tocando que a gente gosta demais tocando coisas que eu não conhecia e que é demais desafiador de tocar também vai do pop rock até o clássico tem algumas bandas também experimentais psicosferas tem o Dry Age que é no formato já bem hard rock são vários em púrpura que eu vou falar mais que eu estou aqui em BH inclusive gravando esse álbum com a minha esposa que é uma banda de pop folk uma banda chamada Peace Will Come que vai chegar também numa linha de hard rock incrível também são vários projetos que eu estou tocando atualmente Night Stinger que é uma outra banda de hard rock também e essa coisa de Secession Musician também a gente é muito requisitado para gravar com pessoas principalmente estúdio estúdio é então é muito legal isso às vezes que nem eu tenho feito muitos trabalhos não só no meu estúdio mas também por exemplo no Midas no Bavine que me chama para gravar discos de outras pessoas semana passada a gente estava fazendo do BFF BFF que é Best Friends Forever um trio de meninas talentosíssimo tenho certeza que vai estourar uma música pop dançante muito louca as meninas tem influências diferentes cantam muito então assim a gente vai gravar discos eu acho legal essa coisa tem estúdios que começam a te chamar bastante também produtores que começam a acostumar fomos gravar no Maluli outro dia também uma música um rock que principalmente quando é rock a pessoa já chama a gente direto mas às vezes chama a gente para uma coisa que as pessoas nem sabem quem a gente toca com quem a gente é mas querem que a gente grave um estilo completamente fora do que é o nosso carro-chefe mas como eu falei a gente gosta muito de gravar de tudo então é desafiador desafiador e eu acho que assim isso que você está falando da galera de existir essa demanda e da galera chamar vocês é porque vocês criaram também essa como é que diz isso cara uma as pessoas conhecem vocês dois como pessoas que vão chegar ali e resolver aquela parada vão chamar não necessariamente vai ser o estilo carro-chefe mas sabe que você vai chegar lá e vai fazer um trabalho vai fazer o trabalho direito vai facilitar para eles isso exatamente eu sei que esses caras resolvem a série baixa está prontinha beleza acabou vamos para o próximo muito massa porque você sabe também não é todo mundo que é o cara pode ser genial mas dentro do estúdio às vezes não é a do cara total mas eu acho que isso tudo isso que você contou do como vocês veem a música e o como você deixa ela em primeiro lugar eu acho que isso diz tudo porque quando você está em estúdio numa situação dessa o que importa é isso como você vai sair dali qual é o melhor resultado é a música não é o seu e que a gente estava falando no workshop ontem com o Cris quando você está sendo produzido você tem que também estar aberto você tem que tirar a capa nenhuma possibilidade de ego preciosismos porque o artista tem que estar feliz e o produtor tem que estar feliz então você tem que se moldar e aceitar coisas também claro se você for um cara que não aceita opiniões ou que vai se sentir agredido por não poder ter feito tal virada eu acho que a gente tem que estar aberto para isso é um trabalho é um trabalho você tem que estar ali jogando para o time e muitas vezes você vai fazer algo que puxa por que me chamou você é para fazer algo tão banal peraí banal não é o que a música pediu nada é banal entendeu então é outro é um bom conselho para os mais jovens também quando eu for fazer um trabalho até para poder que isso vire vários trabalhos pontualidade né tratar os outros sempre bem obviamente dar conta do recado na hora musical para que muitos outros trabalhos venham com certeza que a pessoa que trabalha com você uma vez e vê pô legal isso as pessoas brincavam com a gente brincam não falavam pô só vocês abriam show bicho a gente era pontual a gente não causava problema para ninguém profissional né se você prejudica uma banda principal sendo banda de abertura eles não vão te chamar de novo então quantas vezes a gente estava abrindo um show o cara da produção vinha e fazia bicho parou a música no meio obrigado boa noite acabou você tem que ter isso entendeu claro acabava a música dava um jeitinho de acabar a música mas aquela coisa acabou acabou sim não dá trabalho você não está dando trabalho se você for profissional vai ser chamado muitas vezes muito massa pô mano queria te agradecer de novo muito obrigado obrigado sensacional prazer imenso essa mão aqui meu Deus do céu deixa eu pegar um pouco dessa técnica se fosse assim ia ser fácil oh meu Deus